Fala, fala, gurizada! Fala, fala, pessoal! Tudo bem? Tudo tranquilo? O que nós temos na tela? O tema da live de hoje. Qual é o tema? Proporções e simetrias corporais. Como avaliar? Normalmente a galera não é muito ligada em proporções e simetrias, né? A pessoa é ligada em estética corporal. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte, hein? Do que adianta desenvolver hipertrofia ou definição muscular, o emagrecimento, visando estética, se eu não tenho proporções e simetrias corporais razoavelmente estabelecidas? Para estética corporal, e agora eu faço aqui um chamado, um apelo pra vocês, para estética corporal eu tenho que medir proporções e simetrias, galera. O meu cliente, além de estar definido, ele também precisa estar proporcional e simétrico. Pelo menos razoavelmente pra ter uma boa estética. Não basta só ter volume muscular. A necessidade de esse volume muscular estar correspondente a uma proporção e uma simetria corporal para ter a estética adequada do indivíduo. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um ombro enorme e o braço não acompanha muito desenvolvimento do ombro? Homens, por exemplo. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um braço enorme e o ombro não acompanha? Isso tudo deixa esteticamente a silhueta dessa pessoa não muito legal do ponto de vista estético. Então é importante e fundamental que, para trabalhar a estética do nosso cliente, também possamos analisar a simetria e a proporcionalidade, que é o tema da live curso de hoje, sempre patrocinada pelo EXI, Plataforma Consultoria Online. Então, galera, nós vamos trabalhar. Eu estou com o EXI aberto aqui, já fiz aqui uma chamada. Vou trabalhar várias imagens, comparar várias estruturas aqui de proporcionalidade e simetria com vocês. Várias. Para a gente poder discutir hoje pelo menos um pouco, tá? Tem muita coisa para debater, mas na live curso de hoje a gente vai conseguir debater bastante coisa aí sobre proporcionalidade e simetria usando o EXI para ver as proporções e a simetria, tá? Bem legal. Mas tudo com foto. Então, para a consultoria online é possível? Claro que sim, meu amigo. A consultoria online vai poder fazer e deve fazer do teu cliente e analisar as proporções e as simetrias e apresentar para o teu cliente. Tipo o que eu tenho aqui, ó. Só que vocês vão ver ao longo da live de hoje que nós temos que organizar a foto, calibrar a foto, fazer algumas estruturas e ter algumas ferramentas que me permitam fazer essa análise de proporção e simetria corporal. Claro que para a estética eu também tenho que ver a questão do emagrecimento, a questão da hipertrofia, a questão da definição. Mas é esquecido nesse meio estético proporcionalidade e simetria e é o que iremos abordar ao longo da live curso de hoje. Galera, muito boa noite a todos. Tamo junto. Como é que vocês estão? Tudo certo? O que nós vamos trabalhar hoje, por isso eu estou dando os parabéns para vocês, é algo que na educação física passa batido, né? Fica entre nós. Quando que se fala de proporção e simetria? Muito pouco na educação física, né? Se fala muito em hipertrofia. Tudo se associa com hipertrofia. Absolutamente tudo se associa com hipertrofia e a questão estética. Lembrem que a questão estética não depende somente da hipertrofia e da definição muscular. A proporcionalidade e a simetria são fundamentais na questão estética, tá? Às vezes a gente vê um homem e uma mulher, partindo para o homem que normalmente tem um volume muscular maior. Às vezes não tem um volume muscular tão desenvolvido, mas esteticamente está harmonioso o desenvolvimento muscular dele. Esteticamente impacta muito mais bonito e belo aquele corpo, às vezes não tão volumoso ou tão definido do ponto de vista muscular, mas as proporções estão equilibradas. Isso impacta esteticamente melhor do que um corpo, às vezes, mais volumoso, mais hipertrofiado, mas não proporcional e não simétrico. Então, parabéns para vocês que estão aqui na live, porque nós vamos tratar de um ponto negligenciado pelo profissional de educação física, na grande maioria das vezes, e o pessoal vincula tudo à hipertrofia e esquece que a hipertrofia tem que estar atrelada à proporção e à simetria. E é o que nós vamos, eu vou ensinar para vocês algumas formas de analisar proporção e simetria, tá? Estou com o X aqui na mão, está trabalhando aqui. Menino Bruno aqui junto comigo, me auxiliando como sempre. Vamos para mais uma noitada aí com a galera, Bruno? Vamos dar ali, né? A Letícia também nos acompanhando hoje aqui, é a marqueteira do X, né? Menina que manda aí todos os... como que eu vou chamar os contatos, as interações do X, bola nosso Marte. A Letícia está aí acompanhando hoje o nosso. Então, vamos lá, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez, estamos juntos. Vamos falar do que hoje? Proporcionalidade e simetria, meu. Tem que medir? Tem. Dá para medir? Dá. Dá para avaliar corpos diferentes e ver como é que eu posso trabalhar para melhorar a estética. Às vezes, não é tanto hipertrofiar, não. Às vezes, é mexer um pouco em algumas situações ali para poder organizar e aí tem um critério, ó. O Lex já colocou aqui, vou fixar, ó. Tem um critério para desenvolver e periodizar o treinamento, né? E um critério negligenciado aí pela galera da educação física, que é a proporcionalidade e simetria. E tem, galera, ó, isso que eu realmente não entendo. Mas a galera negligencia, cara, porque essa questão da proporcionalidade e da simetria, ela está totalmente vinculada com a estética. Absolutamente e totalmente vinculada com a estética. Então, nós que trabalhamos forte no apelo estético, claro que trabalhamos com saúde, obviamente, mas hoje eu vou falar de estética, né, meu? Então, nós que trabalhamos com estética, nós temos que ter a capacidade de identificar as proporções e as simetrias das pessoas para ver se isso está adequado. Porque estando adequado vai convergir com uma boa estética. As proporções e as simetrias não estando adequadas, elas divergem de uma boa estética, de uma boa silhueta do corpo. Como eu disse no começo da live, já estou tocando a live curso, né? Já se ligaram, já estamos no conteúdo. Estou fazendo uma introdução para ir trabalhar aqui com várias imagens, várias fotos de várias pessoas, para a gente poder fazer análise das proporções e simetrias, tá? Então, é importante nós também buscarmos informações de como trabalhar. E aí, dou mais uma orientação aqui para vocês, ó. Como poucas pessoas na educação física trabalham nessa dinâmica, e como muitos colegas nossos negligenciam a questão da proporcionalidade à simetria, quem vier a trabalhar com proporcionalidade humana e simetria humana, já faz um diferencial no mercado, já é diferente no mercado, porque trabalha com algo que poucos trabalham, e eu posso dizer até o seguinte, ó, quase ninguém trabalha. Então, no momento que eu passo a trabalhar com isso, eu sou um diferencial no mercado. Agora, tem que saber trabalhar isso e mostrar para o cliente que isso é um ponto importante dentro da busca estética que ele quer. Não é às vezes, como eu disse no começo da live, às vezes nós vemos pessoas que não tem um... Homem, por exemplo, vou pegar um homem como exemplo, que não tem um volume muscular tão grande, certo? E tem uma... a beleza estética dele é maior do que um cara que tem um volume muscular e uma definição maior. Porque normalmente, porque não está muito proporcional, tem um ombro, um deltóide não muito bem desenvolvido, para o tamanho do braço, tem um latíssimo que não desenvolveu e um ombro que desenvolveu demais, ou um ombro que desenvolveu de menos e o latíssimo que desenvolveu demais, que até esteticamente é o que fica mais em desacordo, em desarmonia na estética corporal. Mulheres, por exemplo, às vezes a gente vê uma mulher fofinha, gordinha, mas devido à harmonia das proporções e das simetrias, ela até sendo gordinha e fofinha, ela tem uma estética visual mais bonita do que uma mulher, que é mais magra, malhada, torneada e definida. Por quê? Porque às vezes aquela mulher não tem as proporções bem adequadas. Então proporção e proporcionalidade humana e simetria humana são fundamentais no ato estético também. E como eu disse, pouca gente ou quase ninguém trabalha com isso. Então quem começar a trabalhar com isso já vai fazer diferenciais no mercado. Uma mulher, vejo muitas com o quadríceps gigante e glúteo pequeno. O Roger acabou de apontar uma situação, essa até eu vejo que a educação física consegue enxergar de cara, porque fica muito gritante, né Roger? Tem um quadríceps enorme e o glúteo não acompanha, até às vezes posterior de coxa, né? O quadríceps é grande, posterior de coxa é grande, então tem um volume, uma área de coxa muito grande, mas o glúteo é quase que reto. Eu brinco com isso, é uma brincadeira que eu faço com a galera. Deixou o glúteo em casa? Veio treinar e deixou o glúteo em casa? Pô, veio treinar com o glúteo, traz o glúteo pro treino, né? Quer dizer, é um glúteo hipoativo que não consegue dar um desenvolvimento hipertrófico e aí fica proporção naquela região da pelve, membro inferior, como o Roger colocou, desalinhado, desadequado. E isso, por mais hipertrofiado que ela seja, barriga de tanquinho que ela tenha, cinturinha bem desenhada, mas na hora que, olha, de lado, direito e esquerdo, em vista lateral, não fica legal, né? Então, Roger, tem total razão. Já estabeleceu aí uma questão de uma postura que não é muito legal, de uma proporção que não é muito interessante. Beleza? Tranquilo? Como é que nós vamos tocar, então, a live aqui, ó? Roger, Isabelle, Aline, Otávio, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer uma imagem de uma fisiculturista que eu entendo que tem uma otimização da proporção corporal, uma otimização da simetria, tá? Vou mostrar como medir nessa pessoa, que tem uma boa simetria, uma boa proporção, quais são as ferramentas, quais são os tópicos que eu tenho que avaliar e dá pra fazer na consultoria online, porque eu vou usar imagens calibradas da foto que essa pessoa me manda lá da Itália, lá dos Estados Unidos, lá da Alemanha, numa cidade que ela mora e fora do Brasil, no Brasil, porque isso pode ser feito em consultoria online. Então, é uma grande vantagem também, né? Trabalhar essa proporção estética das pessoas num ato de consultoria online. Então, eu vou trabalhar, primeiro, a análise de algumas ferramentas bem simples que a gente usa na imagem com o Hexie pra identificar essas ferramentas num corpo que tem uma boa proporção e simetria, e depois nós vamos aplicar as mesmas ferramentas em outros corpos que não são tão proporcionais e tão simétricos assim pra começar a identificar determinadas condicionantes que poderiam ser alteradas. Beleza? Ou que nós poderíamos direcionar o nosso treinamento pra aprimorar, certo? A ideia é essa, é ter o diagnóstico de proporção e simetria pra poder direcionar o nosso treinamento. Essa é a ideia, né? Porque sem um diagnóstico, como eu venho dizendo, prescrição sem avaliação, prescrição cega. Hashtag prescrição sem avaliação, prescrição cega. Qual é a avaliação que nós estamos discutindo agora aqui? Proporção humana, simetria humana, pra diagnosticar como se encontra a proporção e simetria e basear a nossa prescrição e periodização do treinamento. Vamos pegar o seguinte então, pra começar a conhecer as ferramentas, aí o que fazer, vamos trabalhar com um corpo bem alinhado, tá? Um corpo bem ajustado. Deixa eu pegar aqui e ver se eu... Acho que eu não trouxe. Trouxe. Vamos olhar de frente aqui primeiro. Ela me liberou as imagens, então eu vou fazer. Olha só. Eu tenho aqui imagem, essa menina ela é fisiculturista, tá? É a Roberta da Rigo. Eu tô aqui no Ex, ó, eu tô com a tela do meu computador aberto e eu vou trabalhar com as ferramentas do Ex para... Segundo. Não, tá tranquilo. Se eu precisar eu peço, tá? Pra fazer a análise aqui. Então a primeira coisa, quem vem acompanhando as lives cursos sabe, né? Vai fazer a análise, ó, tem que ter um fio de prumo na foto. Já mostramos como fazer fio de prumo caseiro pro cliente de vocês lá na casa dele fazer fio de prumo. Tá tudo isso no nosso canal no YouTube. Certo, Bruno? Certíssimo. Quantos vídeo, vídeo, live cursos nós temos no canal no YouTube hoje? Hoje editamos e vai pra hora amanhã, quadragésimo. Quadragésimo live curso no nosso canal no YouTube. Tá tudo lá, galera. É Ex, plataforma para consultoria online. Ex aqui, ó. Ó, Ex, E-K-S-Y. Plataforma para consultoria online no YouTube, tá? Vocês vão lá, vão olhar, então vocês vão ver como é que faz o fio de prumo, tá tudo lá. Tem um monte de informação gratuita pra vocês, beleza? Então eu já vou sair aplicando as ferramentas aqui. João, mas eu não sei fazer. Já gravei live curso sobre isso, tá lá no canal no YouTube do Ex. Joga em velocidade 2, roda, observa, tá tudo ferramental lá. Tá tudo explicado gratuito pra vocês, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Então eu tô aqui, eu vou ter que calibrar essa foto, eu tenho que ter certeza, pra trabalhar com proporcionalidade e simetria, eu tenho que ter certeza que essa foto tá calibrada. Então eu vou aqui no Ex, ó. Vou trabalhar com calibrar a foto. Isso aqui eu já mostrei também pra galera como é que faz, tá? Então o povo aí só dá uma olhadinha. Ó, aqui eu mexo com a foto pra um lado e pro outro, tá? E aqui eu vou mexer com o simetrógrafo, eu tenho várias ações aqui que eu posso fazer, certo? E eu vou agora nessa ação aqui, ó, pra jogar essa linha vermelha, que é a linha vertical perfeita do Ex, da plataforma, e eu vou cruzar lá, ó, com o fio de prumo. Tão vendo? Então eu quero ver se tá bem alinhado. Essa foto eu fiz no laboratório, e como eu já trabalhei com ela, eu sei que ela tá bem alinhadinha, ó. Porque a foto poderia estar assim, galera, ó. Se liga aí, ó. Torta. Como é que eu vou trabalhar a proporção e simetria numa foto torta? Não dá, né? Então a primeira coisa é calibrar. E pra isso eu preciso do fio de prumo. Eu tenho que alinhar a linha vertical perfeita da plataforma com o fio de prumo. Porque o fio de prumo me representa e me alimenta de informação de que na foto a vertical perfeita é o fio de prumo. Então, olha aqui, ó. Tá bem alinhado, ó. O fio de prumo está lá. Vocês conseguem ver? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Ó lá. Tá? Tá bem alinhadinho aqui. Eu vou jogar de novo o fio de prumo pra cima. Isso aqui é tudo ferramental do X. Tá bem simples de fazer. Ó lá. Certo? Tá bem alinhado. Então, ok. A foto tá calibrada. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou expandir o tamanho da foto. Vou trabalhar com ela maior, né? Ó, desenhar, né? Que são as ferramentas que eu tenho aqui pra trabalhar. E calibrar a foto, beleza? Agora eu vou, ó, aumentar o tamanho da foto pra poder trabalhar com ela maior. E depois eu vou salvar as análises de proporção e simetria que eu vou fazer, tá? Então, deixa eu botar aqui. Tô aumentando o tamanho da foto. Aí, orientação pra vocês. Aumente o tamanho da foto que ela ocupe toda a área de imagem do X, tá? Deixa eu botar a foto um pouquinho pra cima. Ó, botei a foto um pouquinho pra cima. Tô pegando os pés. Dá pra ampliar um pouquinho mais? Dá. Então, vem aqui e ampliei um pouquinho mais, ó. Cabeça da Roberta tá quase tocando lá. E os pés. Agora, beleza, ó. Agora eu tô com a foto completamente ampliada aqui no X, tá? Questão de sombra aqui tá atrapalhando um pouquinho. Que eu tô vendo que vocês estão vendo a foto meio escura, tá? Mas tô tentando trabalhar. Deixa eu botar a tela do computador aqui. Eu acho que melhorou. Aí, beleza. Foto tá calibrada, tá bem feito. Agora, galera, eu vou começar a trabalhar com proporcionalidade e simetria. Só que pra isso, eu vou jogar a foto um pouquinho mais pra direita, pra alinhar, tá? Ficar mais fácil de vocês visualizarem aí, inclusive. Beleza? Ó, tô vendo toda a foto aqui. E agora, primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa, joga o simetrógrafo virtual em cima, ó. Desativa, ativa o simetrógrafo. Cada linha vertical dessa aqui está completamente verticalizada. Cada linha horizontal dessa aqui está completamente horizontalizada. Por isso que eu calibrei a foto antes, beleza? Então, eu tenho certeza disso. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma dessas linhas verticais, ou essa aqui, ó, que eu passo o cursor agora, ou esta aqui. Tanto faz, ó. Qualquer uma das duas, certo? E vou colocar bem no centro aqui a linha com a sínfice pública, tá? Ou cicatriz umbilical com um dos dois. Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou pegar o simetrógrafo aqui em cima, ó. Tão vendo lá, ó. E vou jogar o simetrógrafo para o lado, ó, lá, ó. Vou jogar o simetrógrafo virtual do Axie. Obrigado pelos coraçõezinhos tremulando a minha direita aqui. Vou botar um pouquinho para cá e vou arrumar na sínfice pública. Ok, ajustei na sínfice pública. Dá uma conferida lá, ó. Um pouquinho mais para a tua direita. Pode ver que até a cabeça dela deslocou um pouquinho nessa... Opa, mexi na foto. Pera aí. É o simetrógrafo que eu quero mexer. Aí, garoto. Olha só. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem agora. Percebam que essa linha aqui, galera, ó. Primeira coisa que tem que fazer para analisar a proporção e simetria. Essa linha aqui, ó, está bem na região de sínfice pública. Aí a gente vê que está um pouquinho para o lado aqui, ó. Cicatriz umbilical e o corpo está um pouquinho deslocado para o lado. Até a minha sínfice pública tem que ser meu simetrógrafo um pouquinho mais para cá. É que eu estou usando... Aí, garoto. Deixa eu ver aqui. É que eu estou usando a imagem de vocês pelo celular, né? Não, é aqui mesmo. Aqui, aqui. Beleza. E agora, João? Agora tu vai passar uma linha aqui, ó. Em cima aqui, ó. Exatamente em cima para ter o que que passa no centro aqui, ó, da pelve. Na sínfice pública, tá? Então, o que que eu faço agora? Eu vou em desenhar aqui em cima, ó. Estou pilotando aqui o celular para vocês verem, ó. Desenhar. E aí, em desenhar, eu vou... Vamos pegar vermelho aqui, ó. Em vermelho. Clico em vermelho. E aí, eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Linha do X, tá? Tem que passar uma linha. E essa linha tem que estar bem vertical. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ampliar a foto aqui, certo? E aí, ó. Vejam bem, ó. Eu estou com o cursor aqui. Eu venho aqui em cima. Olha lá. Certo? Aqui em cima. Olha lá. E aí, eu vou passar uma linha vermelha aqui, galera, ó. Por cima do simetrógrafo virtual. Exatamente na vertical. Na sínfice pública, ó. Soltei. Foi para trás da linha do simetrógrafo. Agora, pode tirar o simetrógrafo, ó. Desativa. Olha lá. Agora, vai ficar legal para eu trabalhar. Olha lá. Eu tenho agora aqui a imagem da avaliação que eu quero fazer as proporcionalidades. Eu já começo a ver questões de simetria. Vocês concordam comigo? Essa foto está totalmente calibrada, certo? Aqui para vocês, o problema é que com o celular aqui vocês não conseguem ver bem. Às vezes parece meio torto, mas não está. Olha, está totalmente calibrada a foto, certo? Aí, o que eu tenho que enxergar aqui, galera? Vamos lá. O que eu tenho que enxergar? Quais são as ferramentas que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a ferramenta de quadrato. Vou trabalhar aqui, ó. Pequeno, tá? Primeira coisa que eu estou enxergando. Vocês estão vendo que o corpo dela, ó, está menor a proporção à esquerda do que para a direita? Vocês estão vendo isso, ó? Que o corpo está um pouquinho deslocado à direita dela? Como é que eu vejo essas proporções? Então, vamos trabalhar o seguinte, ó. Prega axilar, estão vendo aqui, ó? Prega axilar e a outra prega axilar aqui, ó. Então, eu vou na prega axilar, vou arrastar o quadrado, ó, a partir de uma prega axilar até a outra. Pode coincidir ou não. E venho até a cintura. Até a cintura, ó. Liberei. Eu vou ter dois retângulos aqui. Eu tenho esse retângulo da direita minha, da imagem, esquerda da pessoa avaliada, e tem esse retângulo da direita da pessoa avaliada. Vocês conseguem perceber que não está do mesmo tamanho, ó. Eu preguei da pega, de uma prega axilar, a outra prega axilar e foi até a cintura. Vou limpar isso aqui para vocês verem. João, onde é que está a cintura aí? Vamos lá. Cintura aqui, ó. Vou passar uma linha horizontal para tu ver isso aqui, ó. Ó. Ponto da inversão da curvatura, ó. Aqui é a cintura, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é o ponto da cintura. Certo? Quando eu uso a ferramenta de quadrado aqui, galera, ó. Esse quadrado ele vai fazer linhas, ó, horizontais e verticais completamente horizontalizadas e completamente verticalizadas segundo o fio de prumo. Por isso que eu calibrei a foto antes, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Vocês já viram onde é que está a cintura. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o quadrado que eu usei para mostrar, tirar a cintura. E vou usar a ferramenta do quadrado, lá, ó. Cliquei. Prega axilar, tá? Aqui está deformando um pouco a foto que eu estou pegando de cima, ó. Depois eu vou ajustar ela para vocês verem, tá? Pego num ângulo legal aqui, ó. Então, eu vou em prega axilar direita, dá a avaliada. E trago até a prega axilar esquerda. E trago a linha horizontal até, ó. Eu não posso deixar para cá, ó. Tem que ser na prega axilar. Deu para entender? Não é aqui, ó. É na prega axilar. E aqui para baixo, vem até a cintura. Cintura. Aqui, ó. Prega axilar e cintura. Liberei. Bom, deixa eu colocar agora o celular aqui, ó. O que nós conseguimos ver? Deixa eu aproximar até um pouquinho aqui, ó. Deixa eu jogar um pouquinho para cima a foto. Opa! Contrário, João. Vem. Olha só, galera. Vocês conseguem perceber que esse lado do corpo aqui, ó. Esse retângulo formado aqui entre prega axilar, certo? E cintura. E eu montei um retângulo aqui. Ele é menor do que o retângulo aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Formou-se dois retângulos. Eu peguei e montei um quadrado, né? Eu peguei da prega axilar aqui. Vamos lá de novo, ó. Abri. Fui até a outra prega axilar. Não posso passar e nem ficar antes. Até a outra prega axilar. E aí eu desço até a cintura. Aí, tudo bem. Eu usei a ferramenta de quadrado. Mas como eu tenho a linha central aqui, percebam? Eu tenho a linha central passando na sínfice pública, dividindo o corpo em duas partes, certo? Pela região mais central que eu posso ter, que é a pelve. O que eu tenho agora aqui? Formou-se um retângulo esquerdo do corpo da avaliada e um retângulo à direita. Conseguem perceber? E percebam que o retângulo à esquerda é menor do que o retângulo à direita. Então, isso está mostrando o quê? Que eu não tenho uma proporção ou uma simetria total do tórax em relação ao eixo central do corpo dela, balizado pela pelve. Aqui é um indicador de uma pequena escoliose. Isso aqui é muito pequeno, tá? Dificilmente as pessoas vão ter totalmente simétrico isso aqui, totalmente proporcional. Então, um retângulo maior, um retângulo menor. Está me indicando o quê? Uma certa escoliose. Então, eu vou lá depois na avaliação postural e confiro se a pessoa tem escoliose mesmo. Mas eu estou vendo a proporção dessa região toráxica. Agora, tem outra proporção que eu vou jogar junto aqui. O Roger está falando o ombro estreito, direito e esquerdo. Roger, agora eu vou para o ombro, cara. Agora eu vou para o... É proporção e simetria, tá? O Rodolfo aqui colocou que o retângulo esquerdo é menor. É exatamente isso. Então, o indicador é que ela tem uma proporção menor do lado esquerdo, o Rodolfo e maior do lado direito. Provavelmente uma escoliose. Provavelmente. Agora, eu vou jogar outra linha de proporção em cima, galera. Outra linha de proporção em cima, usando a ferramenta dos quadrados aqui. A mesma ferramenta, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou usar a linha do ombro mais elevado aqui. A gente vê que tem um ombro... Esse esquerdo está um pouquinho mais elevado que o direito. Tem pessoas que isso aqui é bem mais elevado. Eu vou usar o ombro mais elevado. A linha horizontal tem que passar no ombro mais elevado. E a linha vertical tem que passar tangenciando o deltóide aqui. Tangenciando o deltóide. Deu para entender? Ah, garoto. Quase tangenciei ele. Mas tudo bem. Vou botar lá no outro ombro. Tá? E aí, vem até a cintura? Não. Agora, eu vou até o quadril dela aqui. Até a linha do quadril e libero. Certo? Então, eu tenho um outro retângulo agora. Deixa eu elevar a foto agora aqui. Olha lá. Olha a análise que eu tenho. Eu tenho um outro retângulo que eu tirei tangenciando o ombro. E eu já começo a ver que esse ombro... Vocês conseguem perceber que esse ombro é mais volumoso que esse aqui? Conseguem perceber? Olha lá. Olha como ficou mais fácil agora. O ombro direito tem um volume muscular um pouco maior. Parece um pouquinho anteriorizado também. Mas aparenta ter um volume maior. Porque quando eu tangenciei... Olha como é que ficou as distâncias aqui. Olha como é que ficaram as distâncias. Entre esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Essa distância. Com essa distância aqui ficou menor. E olha que eu não consegui tangenciar bem o deltóide ainda. Eu errei um pouquinho aqui. Então isso mostra o quê? Que esse volume do deltóide é um pouquinho menor que esse volume do deltóide aqui. Conseguem perceber? Outro detalhe que eu vou perceber. O posicionamento dos antebraços até que estão simétricos. Podem ver que quando eu tangenciei com a pelve, alinhou e alinhou. Os antebraços ficaram relativamente alinhados. Perfeito? Está bem proporcional. Está bem alinhado nesse ponto aí. Agora um detalhe. Já aproveitando aqui. Vai ter problemas na nossa avaliação. E eu vou apontando para vocês. Qual é o problema aqui nessa foto? Se eu tenho um fundo escuro, aonde vai ser feita a foto, não coloque uma roupa escura. Olha o que aconteceu na foto aqui. É que ela veio de Dubai para fazer a avaliação comigo. E o dia que ela esteve em Blumenau aqui para fazer a avaliação, ela veio só com uma bermuda escura e aí não teve jeito. No laboratório é preto e a bermuda é preta. Então, eu não sei se aqui é o ponto ideal da curvatura da pelve que eu deveria colocar. Eu usei, mas eu não sei se é a curvatura ideal. Beleza? Então, esse é um problema quando eu não tenho fotos bem equilibradas de contraste. Então, tomem cuidado quando vocês solicitarem do cliente de vocês fotos para ter esse contraste adequado. Vai ajudar muito. A avaliação aqui é com linhas para ver as proporções, mas ela é visual. Então, tomem cuidado com isso. Beleza, Gabi? Tranquilo? Beleza, Maura? Tranquilo? Tamo junto aí. Maura, Belém? É tu mesmo, Maura? Disse é tu. Pessoal de Belém aí, um abração. Tranquilo até aqui, gente? E olha que aqui nós temos um corpo bem alinhado dentro das proporções. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer para a membro inferior, tá? Como assim para a membro inferior? Eu vou pegar um retângulo tangenciando a perna, que é o lateral da perna. E do outro lado também, tá? Então, a ideia é pegar um retângulo que tangencia a perna, certo? Só que eu vou pegar ele lá de cima, assim, ó. E vou abrir, vamos ver se tangenciou. Olha lá, tangenciou legal. Leva até o pé, ó. Levou até o pé, vem até a linha central. Viram o que eu fiz? Bem tranquilo, tangenciando a perna. E aqui eu tenho que pegar outro tangenciando a perna. Então, com o material que eu tenho aqui no hex, ó. Vou lá, vamos ver se pegou. Ó, não pegou tangenciando. O que eu tenho que fazer, então? Vem para cá, ó. E pau, desfaz. Clica no quadrado de novo e vem para cá. Vai dar um trabalhozinho, vai. Para alinhar, vai dar. Se quiser começar do pé, dá. Mas tem que alinhar com a perna, a lateral da perna aqui, ó. Certo? Os fibulares. Dá para começar do pé? Dá. Se tu achar que fica melhor, vamos testar aqui. Opa, ó lá, ó. Tangenciou legal. Vem até a linha central, não passa, ó. Até a linha central e vai até aquela linha da pélvica que a gente colocou lá. Visto de costa, essa linha aqui, galera, da horizontal, pode ser a linha da prega glútea, tá? Visto em foto posterior, fica mais fácil isso, tá? Liberei. O que nós temos aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Nós temos aqui para ver a proporcionalidade, a proporção entre membros inferiores aqui. Tangenciando a perna de um lado e tangenciando a perna do outro lado. E ver essa proporção também em relação à linha mediana do corpo. Eu também consigo ver a linha mediana do corpo, então, para ver que o tórax dela é menor do lado esquerdo e maior do lado direito. O deltóide do lado direito, ele aparenta ter um volume muscular maior que do lado esquerdo, certo? O alinhamento do antebraço aqui nesse ponto tá legal. Eu não consigo definir bem o alinhamento da pelve, certo? Porque é preto com preto, lembra que eu chamei a atenção de vocês com isso. E a proporção de membro inferior parece que tá bem proporcional. Parece que tá equilibrado, parece que tá legal, certo? Então, galera, ó. Eu tenho a primeira análise em vista frontal de alguns mecanismos e algumas ferramentas para ver proporcionalidade. E eu vi que a menina aqui tá razoavelmente bem proporcional. Nós vamos pegar outras pessoas aqui que essa dificuldade é maior, as proporções não estão tão bem assim. Vista algumas de membro inferior, vista outras de membro superior. Beleza até aí? Tranquilo? Agora eu vou pegar uma foto de costas dessa menina, tá? De costas. E depois, deixa eu ver onde é que tá ela aqui, ó. De costas, ó. Abri. Clica. Aí, ó lá, ó. Tá? Vou trabalhar de costas com ela e depois vou pegar várias outras pessoas. E depois vou pegar em perfil lateral também para vocês verem que dá para trabalhar algumas ferramentas de proporção em perfil lateral. Então, vamos lá. Primeira coisa, João, o que tem que fazer? Calibrar essa foto aqui. Eu tenho que ter certeza que esse fio de prumo tá na vertical, tá? Então, o que eu tenho que fazer, ó. Vem pra cá, calibrar foto, ó. Bem tranquilo as ferramentas, né, galera? Vocês vão se habituando com as ferramentas, ó. Clica aqui. Ó lá, ó. Mexe com o fio vermelho. Clica aqui, ó. Mexe com a foto, ó. Posso jogar ela mais para o lado. E aí trabalha com essa ferramenta aqui, ó. Ó o fio vermelho lá. Olha, deixa eu botar para cima aqui. O que eu estou fazendo, ó. Estou alinhando um com o outro, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo ajustar um pouquinho essa foto aqui. Opa, agora está melhor, hein? Ó, ela estava um pouquinho torta. Vocês podem ver aqui que não está bem, bem certinho. E aí eu faço esse ajuste aqui, ó. Olha lá onde é que eu vou clicar, ó. Ó, roda um pouquinho. Agora eu corrigi, ó. Está bem alinhado? Está calibrada a foto? Está calibrada a foto. Show de bola. O que é que faz agora, João? Aumenta a foto. Dá uma dimensão grande para essa foto. Para a gente poder fazer uma avaliação de proporção e simetria com qualidade, tá? Vamos lá. Vamos lá. Foto tem que pegar toda, ó. Joga um pouquinho para cima a foto dela. Ó, a cabeça aqui em cima, ó. Na extremidade. Vê como é que ficou o pé. Opa, pegou tudo, ó. Pegou o pé lá. Dá para diminuir um pouquinho para pegar bem a estrutura corporal dela. Joga um pouquinho para cima a foto. E esses detalhes de ajuste é importante, tá, galera? Para ter qualidade. Opa, agora sim, ó. Certo? Foto ampliada, pegando toda a dimensão. Joga o simetrógrafo de novo. Já está calibrado. Agora alinha o simetrógrafo aqui, ó. Alinhamento simetrógrafo, ó. Joga, 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 joga. Vou pegar essa linha aqui, ó. Essa linha vertical. Simetrógrafo virtual do Axie, ó. Pode ver que não está bem alinhado no centro. Então, vamos lá. Simetrógrafo, ó. Um pouquinho para a direita. Vê lá, ó. Confere. Vai conferindo, né? Opa, opa. Agora sim, ó. Olha a linha vertical lá, ó. Olha a linha vertical, olha a linha vertical. E agora o que faz, João? Vai lá em desenhar. Bem tranquilo, hein, galera? Bem tranquilo. Vermelho. Vou usar o vermelho. Pode usar o verde, pode usar o azul e tal. Como quiserem, né? Ó, pode escrever, pode desenhar, pode fazer alguma coisa. Se desenhar é aqui, ó. Ó, posso fazer riscaria, né? Volta lá que eu não vou fazer riscaria. Vou fazer em vermelho e quero um tamanho médio. Beleza? Beleza. Ampliei, deixei aqui. Olha lá o que eu vou fazer agora. Vou pegar a referência do simetrógrafo. Referência do simetrógrafo. Cliquei. Opa, trouxe. Pá, 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 pá. Arrastando, né? Até aqui, ó. Soltei. Foi lá para trás do simetrógrafo uma linha totalmente verticalizada. Agora não precisa mais do simetrógrafo. Tirou. Agora não precisa mais. Olha lá, ó. Então eu tenho já aqui uma maneira de ver a simetria, a proporcionalidade dela do lado direito e esquerdo, hein? Muito boa noite, galera que está chegando aí. Ficarine, quem mais aqui? Filipe. Estamos juntos aí, gurizada. Vamos que vamos. Falando em proporção e perimetria. Vai agora para a ferramenta aqui, ó, do quadrado. Vou trabalhar com um tamanho pequeno, tá? E de novo, ó, na visão posterior fica mais fácil. Percebam aqui, ó, prega axilar esquerda, prega axilar direita. Então eu vou lá na prega axilar, ó, arrasto até a prega axilar direita e vou até a cintura. Exatamente como nós fizemos na frente, ó. Olha como eu já vejo que o braço dela, o triângulo de Itália, não está totalmente proporcional. E é o ombro mesmo que não está, né? É o ombro que não está ficando bem proporcional aí, beleza? Então vamos lá. E agora, João, agora tu vai pegar aquele do ombro, ó, tangenciando o ombro, o deltoide, e tangenciando o ombro aqui em cima. Então o esquerdo é o mais elevado? É, então tu pega ele como critério. Olha lá, ó, tangenciei, leva lá no outro, tangenciei, não pode ser aqui, não pode ser aqui, tem que tangenciar o deltoide, ó. E agora desce até onde? Até a prega, até o quadril ou prega glútea. Como eu não consigo ver prega glútea, eu vou até o quadril. E como a roupa dela é preta e o fundo é preto, complicou. É aquilo que eu tinha falado pra vocês, tem que tentar evitar ao máximo isso pra poder ajudar depois na avaliação de proporção. Olha lá, ó. Olha o volume muscular do ombro esquerdo, olha o volume muscular do ombro direito, eu já vejo que o ombro direito tá um pouquinho mais deprimido. Talvez até rodado pra frente, tem que confirmar isso aí, um pouquinho protraído, né? E talvez, ou esse aqui retraído, tem que confirmar depois na foto lateral. Começo a ver que a proporção, de novo, ó, do lado direito é maior que o lado esquerdo, confirma-se o que já tinha sido visto. A proporção dos braços aqui é um pouquinho maior pro lado esquerdo, um pouquinho menor pro lado direito. A proporção do deltóide é maior do lado esquerdo, um pouquinho menor do lado direito. Beleza? Beleza, tranquilo. Aí tem um detalhe, tá, galera? Como eu tô trabalhando com avaliação de proporcionalidade visual, se eu conseguir enxergar as escápulas e nela eu consigo enxergar razoavelmente as escápulas, eu posso trabalhar com a proporção da cintura escapular nivelando aqui nas escápulas, ó. Como é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, linha, e nivelo aqui nas escápulas, ó. Eu pego uma escápula e levo até a outra aqui, ó, o ângulo inferior com o ângulo inferior. Só pra ter um critério, pode ser que tivesse ficado assim, mas não, ó, lá, ó, escápula com escápula. Deu pra pegar aí? E agora o que que tu faz? Vai pro quadrado de novo, pega a linha aqui, ó, do quadrado, trabalha com outro alinhamento, deltóide e traz pra linha da escápula, ó, linha da escápula, solta. O que que nós temos aqui? Temos esse quadrado, esse quadrado da cintura escapular, o quadrado do deltóide, olha como tá diferente, ó, esse desenho do deltóide, essa região aqui, ó, do deltóide pra essa região. Mas esse quadrado como um todo tá proporcional a esse. Essa região escapular com essa região escapular estão relativamente proporcionais. Agora esse retângulo com esse retângulo já tem alguma diferença de proporcionalidade. Então eu começo a ver mínimas diferenças nessa menina que tem um bom alinhamento, hein, galera? Vocês vão ver agora uma pessoa que tem um mau alinhamento de proporcionalidade, de simetria. Vamos fazer de membro inferior pra fechar? Vou tangenciar a perna, né? Então, ó, eu tenho que partir da perna aqui e vou pegar do pé, né? Vamos ver se a gente consegue acertar. Uh, ó lá, ó, tangenciou legal. Não passa da linha central, vai até a linha central e aí sobe. Até o ponto que tu tens lá do quadril. Ou prega glútea. Vocês vão ver que tem outras meninas aqui que eu tenho a foto com elas de biquíni, aí a prega glútea deu pra pegar legal, tá? Aí eu tenho que pegar aqui também pra alinhar. Vamos lá. Pegou. Show de bola. Tô alinhando com o quê? Com a perna aqui, ó. Certo? Com a perna. Aí puxo pra cá o quadrado, retângulo, né? E aí, o que já tinha sido falado, ó. Uma perna tem uma proporção um pouquinho maior que a outra. Vocês conseguem perceber quando eu alinho com a perna, ó. Ou o membro inferior com o outro, né? E olha, pessoal, que essa menina é extremamente alinhada. Vamos pegar outras pessoas agora pra ver proporções diferentes aí, pra ver como isso muda. E aqui eu tô vendo simetria do lado direito e esquerdo também. Tranquilo aí pra vocês? Então, olha só. O que nós fizemos até agora na live curso? Peguei duas fotos, uma anterior e outra posterior. Uma pessoa muito bem alinhada. E detalhes de desalinhamento nós achamos. Detalhes de desproporção nós já achamos. Tá, João? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que com as ferramentas que eu tô ensinando vocês, mínimas diferenças de proporção já é identificado. Imagina pessoas que têm desproporções maiores. Então, com essa menina, com a Roberta, que ela tem um alinhamento corpóreo muito bacana, muito bem alinhado, detalhezinhos tem. Ninguém é totalmente proporcional, ninguém é totalmente simétrico. O caso da Roberta aqui é exemplo claro disso. Ela é extremamente bem alinhada, mas ela tem algumas variações, como a gente tá vendo, de proporção do ombro, de proporção da coxa, do alinhamento da coluna. Mínimo. Ninguém é totalmente proporcional, ninguém é totalmente simétrico. Beleza? Isso é importante saber. A Jéssica mandou uma pergunta aqui pra nós, ó. Vamos lá. João, para um aluno que tem a depressão escapular do lado direito e a esquerda elevada, você acha que o exercício de puxada unilateral seria interessante trabalhar? Pode ser utilizado a puxada unilateral, tá? Mas como ele tem um desnivelamento do ombro, provavelmente também, Jéssica, as escápulas estão assim, ó. Uma tá elevada, outra tá deprimida. Uma tá normal e a outra elevada. Uma tá normal, outra deprimida. Ou ainda pode estar uma elevada e a outra deprimida. Tem que avaliar bem isso e essa ferramenta te ajuda nessa questão, tá? Então, tu precisa ter o diagnóstico preciso, Jéssica, porque o que eu vou te falar pra fazer pra correção depende do diagnóstico preciso. Porque se tu tiver o diagnóstico equivocado, eu vou te falar em cima de um diagnóstico equivocado e o teu treinamento corretivo não vai funcionar, tá? Então, olha só, tu tem que identificar qual das escápulas está normal e qual está elevada ou deprimida. E aí, trabalhar exercícios que elevem a escápula ou deprimem aquela escápula que, estando elevada, ela tem que deprimir, estando deprimida, ela tem que elevar. Se tem desalinhamento das duas escápulas, uma está elevada e a outra está deprimida, tem que deprimir a escápula que está elevada e elevar a escápula que está deprimida. Isso que está causando o desnivelamento horizontal dos ombros, tá? Então, aí tu vai entrar em o quê? Tu vai entrar em pares antagônicos anatômicos pra analisar que músculos elevam, que músculo deprime a escápula. E vamos lá, ó, pra te pegar. Trapézio, músculo fundamental aí que tu tem que raciocinar. Se as escápulas estão uma elevada e a outra deprimida, esse trapézio tende a estar encurtado, o trapézio superior, e esse trapézio inferior tende a estar encurtado também. Então, tu tens que alongar o trapézio inferior da escápula que está embaixo, que tende a estar encurtado, e alongar o trapézio superior da escápula que está em cima. Trabalhar o flexionamento, tá? Essa escápula que está embaixo, o trapézio superior dela tende a estar hipotônico. Hipo, fraco, pouco ativado, inibido, talvez. E essa escápula que está em cima, pelo contrário, tende a estar hiperativado. O trapézio inferior dessa escápula aqui tende a estar hipotônica e hipoativa. Então, eu tenho que ativar o trapézio superior dessa escápula e ativar o trapézio inferior dessa escápula aqui, ó. E aí, não é um exercício que vai fazer isso. O melhor, a sugestão que eu dou, não é pegar exercícios unilaterais da sala de musculação, tá? É trabalhar com exercícios que sejam mais isolados possível para a musculatura. Elevação, por exemplo, de um lado e depressão do outro lado, além de fazer o trabalho simétrico, tá? Se esse for o diagnóstico, beleza, Jéssica? Tem que ter certeza disso, porque senão o que eu estou te falando aqui provavelmente não vai funcionar. Ele vai funcionar se for essas assimetrias dessa forma aqui. Tem que olhar se o ombro também não está um pouquinho protuso, tem que dar uma verificada. E ver as proporções, porque às vezes na imagem tu pode ter a ideia que está desnivelado e está, mas está desnivelado mais por uma questão de desproporção muscular, que é o que nós estamos olhando aí, o desproporção corporal do que propriamente um desvio postural, né? Então, tem que olhar sempre no desvio e ver se não tem uma desproporção. Pode estar atrelado às duas coisas. Pode ser uma induzindo a outra. Pode ser o desvio e parece que tem uma desproporção corporal e não tem. Pode ser que tenha desproporção corporal e parece ter um desvio postural e na verdade não tem de cintura escapular. Então, tem que ter um olho clínico aí bem legal para analisar isso aí. Tá? Legal? Show de bola! Então, vamos lá, galera. Vamos evoluir aqui, ó. Voltando para cá. Vai colocando as dúvidas aí, o bate-papo, né? Então, ó. Já fiz aqui de uma pessoa bem alinhada. Salva, né? Porque depois eu vou comparar com outros. Ó, salvei. Vai carregar aqui embaixo. Vou de novo aqui. Salvar. Olha lá, ó. Tá carregando aqui embaixo. Certo? Pô, salvei duas vezes. Eu achei que não estava, mas tudo bem. Depois eu deleto uma aqui. Então, vamos lá, ó. Ó, acabei salvando duas vezes porque eu achei que não estava salvo. Certo? Mas não tem problema. A gente deleta depois. Vamos lá. Vamos pegar aqui um corpo diferenciado. Aqui, ó. Ó. Agora nós vamos aplicar as mesmas ferramentas. E vocês vão ver que muda muito. Muda muito em relação ao anterior. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer. Vocês já sabem, né? Eu tenho que calibrar o simetrógrafo. Então, olha lá. Fio de prumo, né? Joga ali para o lado. Olha lá. Opa, passei voando aqui. Olha lá como está torto o fio de prumo, ó. A foto está bem torta. Se eu fizer a análise assim, vai dar tudo errado. Aqui eu estou piorando. Agora eu vou corrigir, ó. Olha lá. Vamos lá. Agora joga para o ladinho aqui. Para cá. Vamos ver se confirma. Confirma. Opa, agora está bem alinhadão, ó. Fechou. Top. O que faz agora? Ampliei a foto. Aumentei a foto, ó. Tomou conta aqui da tela. Isso aqui vai ser automatizado depois. Joga o simetrógrafo. Pau. Olha lá, ó. Simetrógrafo virtual. Está completamente horizontalizado essas linhas e completamente verticalizado. Pega uma dessas linhas verticais. Qualquer uma. Pode ser essa aqui. Ó. Como pode ser essa aqui. E joga no centro do cara aqui, ó. Pega a região lombar aqui, ó. Como critério, tá? Então vamos lá, ó. Vamos jogar o simetrógrafo um pouquinho mais para o lado. Olha lá como ele está rodando, ó. Pá, 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 pá. Olha lá, ó. Região télvica aqui, ó. Está bem no centro, ó. Claro que o cara tem um joelho valgo, né? Vocês já viram. Já notaram, né? Óbvio, né? Mas a ideia aqui não é avaliar a postura. Isso aqui a gente já fez live curso sobre isso. Já está no canal no YouTube. Está tranquilo. Mas eu alinhei, ó. Até um pouquinho mais para o lado aqui. Opa, para o lado contrário, cidadão. Não, foi muito. Joguei muito a foto. Agora vai no simetrógrafo que é mais detalhado o movimento. Foi muito. Vamos ver como é que ficou lá. Ficou legal. Acho que é isso aí mesmo. Bem no centro da pélvica. Deixa eu olhar fora do... É aí mesmo. É aí mesmo, cidadão. Agora o que faz, ó. Vai lá nos recursos de desenhar. Aqui vocês já viram, né? Ó. Linha. Média. Que fica legal. Sugestão é média. Se quiserem usar outra. Vem em cima do simetrógrafo virtual do Exe. Clicou e arrasta. Ó, não. Clica e arrasta. Liberou. Beleza? Tira o simetrógrafo agora. Aquela linha está verticalizada. Olha lá. Olha o que a gente tem na tela aí. E aqui eu já tenho uma visão de proporção, né galera? Certo? E eu já tenho uma visão, ó. Que o corpo dele está mais inclinado a princípio para o lado direito que para o lado esquerdo. Certo? Concordam comigo? Eu já começo a ter uma visão. Prega glútea. Já começo a ter uma visão de prega glútea aqui também, ó. Então, agora eu vou para a ferramenta quadrado. Vou em pequeno. E vou, ó. Prega axilar e prega axilar. Dá bem para ver a prega axilar do cara aqui, ó. Perfeito? Só que as proporções agora são outras, né? Em relação a menina que nós tínhamos avaliado. Olha lá, ó. Prega axilar, prega axilar. E vem até a cintura. Aí tem um detalhe. Observe aqui, ó. Alinhei com a cintura do lado esquerdo dele. Não está alinhado bem com a cintura do lado direito. Alinhei com a cintura do lado direito. Não está bem alinhado com a cintura do lado esquerdo. Porque provavelmente ele tem uma escoliose. Eu vou liberar aqui, tá? Então, eu alinhei com a cintura do lado direito, ó. Perceba que a cintura do lado esquerdo está aqui. Eu posso fazer o seguinte, hein. Olha lá, ó. Eu posso botar uma linha horizontal aqui, ó. Para representar onde é que está a cintura, ó. Do lado direito. Olha a diferença, galera. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Olha que recurso legal. Desse lado está na cintura. Desse lado não está na cintura. Então, eu já começo a ver que, embora, aparentemente, os dois quadrados formados aqui são proporcionais, ele não tem um alinhamento de cintura aqui. Se eu colocar na cintura desse lado, ó. Se eu fizer um... Opa, aqui eu estou com linha. Deixa eu vir para o quadrado. Ó, quadrado. Se eu fizer um quadrado desse lado, é o que eu vou fazer alinhando na cintura. Olha como é que fica o quadrado desse lado. Alinhando na cintura, ó. Ficou um pouquinho para baixo. Então, arruma. Saiu tudo de novo? Tem problema. Bruno, está saindo tudo. Eu estou pedindo para ele limpar ali. Está saindo tudo. Tem que dar uma olhadinha lá depois no... Toda a marcação que eu fiz. Eu fiz ali... Não sei se é o meu mouse, né? Porque aqui o meu mouse também não está ajudando nada. Pode ser. Pode ser o meu mouse, mas... Mas aí você não tirou tudo também. Não, mas eu pedi para tirar o último, não pedi para limpar. Não pedi para limpar. É, não pedi para limpar. Olha lá, coloquei aqui. Eu não sei se é o meu mouse, cara. Tem que ver. Então, ó. A galera está vendo aí de novo, ó. Botei lá. Parará, né? Vamos lá, então. Como é que fez? Quadrado. Linha pequena. Certo. Vai alinhar o quê? Prega axilar lá, ó. Com a outra prega axilar. Não pode passar, não pode ficar para dentro. Prega axilar. E aí joga até a cintura. Eu joguei na cintura de baixo, ó. Certo? Olha a cintura de cima, onde é que ficou. Então, agora eu vou pegar e fazer na cintura de cima. A galera que está acompanhando aí está sabendo bem o que a gente está fazendo. Olha lá, ó. Cintura do lado de cima. Aqui está a cintura do lado de cima. Olha como ficou diferente. Vocês conseguem perceber? Olha como esse quadrante aqui, ó. Esse quadrado. Ele está menor do que esse quadrado. Esse aqui está acompanhando a cintura aqui embaixo, ó. Esse aqui também está acompanhando a cintura. Só que acompanhando a cintura, até vou botar grosso aqui a linha. Média. Não precisa ser grossa. Para a gente poder ver bem a diferença, tá? Ó. Colocar aqui, ó. Olha lá. Certo? E vou comparar com o outro lado aqui, ó. Com a linha grande agora aqui, ó. Olha lá. Deu para entender, galera? Então, eu já começo a ver que a proporção desse lado está diferente da proporção desse lado. O latíssimo está mais alongado aqui. Aqui não está tão alongado, ó. Os oblíquos aqui, ó. Não estão tão alongados. Aqui estão mais alongados. Conseguem perceber isso? Então, eu já tenho uma visão aqui de proporcionalidade diferente, hein. Agora, eu vou usar aquela outra ferramenta. Só que ao invés de trazer até a pélvica, o centro da pélvica, eu vou na prega glútea aqui, ó. Isso aqui é a prega glútea do cara. Deixa eu fazer uma linha aqui. Para vocês identificarem a prega glútea. Eu vou usar o simetrógrafo, hein. Para poder trabalhar. Olha lá, ó. Bem em cima da prega glútea, ó. Então, eu vou usar o simetrógrafo. Vou fazer uma linha horizontal aqui, ó. Perfeita em cima. Vocês veem que eu tenho critérios, né? E por isso que eu calibrei a foto. Não estou fazendo no achismo os negócios aqui. Prega glútea. Tira o simetrógrafo agora. Olha lá, ó. Prega glútea. E agora, João, agora tu vai balizar trazendo do ombro, tá? Tangenciando o deltóide. Trazendo do ombro, tangenciando o deltóide até a prega glútea. Aquilo que nós já tínhamos feito antes. Linha pequena, quadrado aqui em cima, ó. Então, vamos lá. Estou fazendo em cima da imagem que eu estou vendo no próprio celular aqui, tá? Que fica mais difícil, mas vamos lá. Tangenciando o deltóide. Tangenciando o deltóide do outro lado. Vou até a prega glútea, ó. Prega glútea. Tangenciando. Ó, aqui eu estou passando da tangente do deltóide. Tangenciando o deltóide. Aqui. Perfeito? Olha lá, ó. Soltei. E agora, galera? Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra cá. Dá pra ver umas diferenças aí do posicionamento do deltóide. Olha o trapézio do cara aqui, ó. Olha o trapézio do cara aqui. Olha o alinhamento do corpo, como já saiu um pouquinho pro lado. Provavelmente uma escoliose aqui, hein? Claro que aí tem a avaliação postural que tu vai cruzar com a avaliação de proporção. Tá compreendendo aí, Rosângela? Chegando agora. Carlos. Carlos, meu aluno aqui na FURB, aparecendo aí. Fala, Carlos, como é que tá? Tudo bem? Zé Guilherme. Tamo junto, guri. Vamos que vamos. Pegaram aí, galera? Olha só. Aí eu tenho condição de analisar essa região. Olha o desenho do trapézio, como é que tá aqui. E olha essa região aqui, ó. Olha como o corpo tá um pouquinho inclinado. Quando eu olho, a análise da prega axilar até a cintura é menor de um lado, maior do outro lado. Isso aqui provavelmente tudo é em função de uma escoliose, tá? Provavelmente. Corrigiu a escoliose do cara, provavelmente vai corrigir isso aqui. Então, o que que faz? Corrigir a escoliose, porque ele tem uma escoliose aqui, e observa essas proporções corporais se melhoraram. Por isso que é bom salvar isso aqui, né? Membro inferior vai tangenciar a perna? Pode ser. Então, vamos lá. Vamos tangenciar a perna. Deixa eu pegar daqui. Não, olha lá. Como eu não tô tangenciando a perna. Tangenciando a perna é aqui, ó. Olha como eu errei lá, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que tirar isso aqui. Vou deixar do lado até pra vocês verem que eu errei a tangente. Vou botar um pouquinho do lado aqui, ó. Ah, garota! Agora sim, ó. Aí, ó. Ok? Vou fazer o mesmo do outro lado. Tangenciar a perna aqui, ó. Pra ver as proporções de membro inferior. Perfeito? Olha lá, ó. Acertei na mosca, ó. Coloquei. Coloquei. Posicionei. Tá um pouquinho pra cá. Posicionei. Tá em cima, João. Até a prega glútea. Olha lá, ó. Esse quadradinho que ficou de fora foi aquele que eu errei e deixei pra vocês verem, né? Certo? Então, o que que nós temos aqui, ó? Proporção dos membros inferiores. Aqui tem um detalhe. Como eu tô tangenciando pela perna e o cara tem um joelho valgo, toma cuidado pra não fazer falsa interpretação aqui, tá? Provavelmente, o que parece é que ele tem essas proporções iguais. Como esse valgo aqui, ele é maior do que esse, me leva a alinhar com a perna e tem uma falsa ideia de proporção maior no membro inferior esquerdo do que o membro inferior direito. Mas ele tá assimeto. Se eu alinhar com o coxa aqui, porque aqui ele tá alinhado com o coxa, ó. Tá vendo lá? E alinhado com a perna. Mas é por causa do nível do ivalgo do joelho dele. Se eu alinhar aqui com a coxa, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui e alinhar com o coxa aqui, ó. Olha lá, alinhei com o coxa. Trouxe pra cá. Trouxe pra cá. Soltei. Tá vendo que agora, ó. Se eu pegar essa proporção maior que tá por fora, tá igual a proporção da direita? Vou fazer em linha maior agora pra vocês pegarem, tá? Média. Vamos lá, ó. Olha como é que tu pode ir preparando o material pra entregar pro teu cliente, né? Pra explicar. Primeiro analisar e depois explicar e entregar pro teu cliente. Quem é que faz isso hoje em dia de análise de proporção? Que eu conheço ninguém. Então tu vai ser o primeiro a começar a fazer isso e fazer um diferencial no mercado. Não precisa fazer gritaria no Instagram. Faz um trabalho bem feito, que ninguém faz, tu já faz a diferencial no mercado. Olha lá as proporções, ó. Se quer jogar junto aqui um joelho valgo pra analisar, dá. Mas essa proporção tá igual, tá? É que aqui, ó. Se vocês olharem bem, ó. Deixa eu aproximar. Aqui é detalhe, detalhe na análise, né, galera? Ó. Não tá tangenciando a perna. Porque eu tangenciei a coxa. Aqui tá tangenciando a coxa e a perna. É por causa do valgo do cara que não tá igual entre lá, direito e esquerdo. Isso altera muito, tá? Altera muito. Vamos botar o valgo aqui em cima pra vocês verem, ó. Então, eu vou trabalhar com essa ferramenta aqui, tá? Ó. Essa ferramenta me permite fazer alvo, certo? Onde é que eu vou botar esses alvos? Eu vou botar uma no joelho aqui, ó. Ó. Lá no tornozelo. Centro articular do tornozelo. E outra eu vou aproximar aqui no centro articular do quadril, ó. Tá? Aqui eu vou aproximar no centro articular do quadril. Aqui do joelho. Ó. Tô fazendo rápido aqui. Não tô tomando aquele cuidado que eu deveria. E eu tô olhando o próprio celular pra fazer isso, tá? Linha pequena. Ó. Aqui, ó. Linha pequena. E aí eu venho pra cá, ó. Pã, pã. Fazendo rapidão aqui, ó. Pra vocês verem o valgo. Como é que tu pode colocar na proporção pra discutir com o cara, ó. Fiz aqui. E agora eu vou lá, ó. Esses recursos gráficos do X são espetaculares, galera. Agora, você tem que saber usar. Por isso que a gente tá gravando essas lives cursos. Deixando salva no canal no YouTube do X. Pra galera depois ir lá estudar, né? Aí eu não preciso fazer curso comigo. Vai lá e estuda no canal do YouTube do X. X. Plataforma Consultoria Online no YouTube. Tá? Ó lá, ó. Então como o cara tem um joelho valgo um pouquinho mais acentuado de um lado. Fez a desproporção. Por isso que eu fui e alinhei com a coxa. Usei o critério coxa e não perna. Porque na perna aqui ele ficou desalinhado. Mas é devido ao valgo do joelho dele. Tá? E olha só. Eu vejo que ele tem uma proporção legal do membro inferior. A prega glútea tá bem nivelada. Mas da pelve pra cima começa as coisas a se complicar. Ele aparentemente tem uma escoliose aqui. Por isso que o corpo tá deslocado pra direita. Convexa pro lado esquerdo dele. A cintura já desalinhou. A cintura do lado esquerdo, onde é que tá? Do lado direito. Isso criou um encurtamento do latíssimo. Olha o latíssimo do cara aqui, ó. Olha o latíssimo do cara aqui, ó. Tá mais alongado, ó. Devido a essa escolha, ó. Isso aqui vai ter que ser trabalhado. O quê? Alongamento do latíssimo desse lado. Tem que alongar o latíssimo desse lado. Porque ele tá côncavo desse e convexo desse, tá? Agora aqui a proporção do trapézio. O alinhamento do ombro. Como eu tinha falado pra vocês, olha aqui, ó. Nivelamento do ombro com a prega axilar. Olha o tamanhinho que ficou, ó. Entre o alinhamento do ombro, do deltóide, com a prega axilar. Olha aqui como é maior, ó. Já começo a ver que esse ombro também não tá nivelado. Se eu pego a linha superior, como critério, olha o tamanho que eu tenho aqui, olha o tamanho que eu tenho aqui pro deltóide. Eu já começo a ver que esse ombro, provavelmente ele tá mais protuso à frente do que esse aqui. Ou o volume do deltóide também. Que eu posso levantar como critério aqui, tá? O volume do deltóide dele. Galera, olha quanto detalhe eu tô conseguindo enxergar usando essas ferramentas. De proporção e simetria corporal do cara. Quadrado, eixo, olha. Calibra a foto antes de tudo. E começo a olhar. Pra gente fazer mais um pra vocês pegarem bem. Vamos lá. Beleza? Beleza. Vai lá e salva. Vai salvar a imagem aqui embaixo, ó. Com esse ajuste todo. Olha lá. Tá salvo, ó. Tá segura aí a imagem com aquele ajuste todo que eu fiz. Vou pegar um outro cara aqui. A gente fechar essa análise aí. Ah, aqui, ó. Vou pegar uma menina, né? Pra comparar as proporções. Vocês vão ver que vai mudar bastante, ó. Olha a proporção aqui, ó. Essa mulher aqui. Olha lá o fio de prumo, ó. Casualmente já bateu, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o... O tamanho da foto. Como eu fiz no laboratório, normalmente o fio de prumo já bate, tá? Porque eu faço isso aqui bem calibrado. Normalmente. Vamos aumentar o tamanho da foto. Vamos ver se realmente tá batendo. Parece que agora não, hein, João? Parece. Ô, João, tu falou CD+. Olha lá. Agora joga o fio de prumo um pouquinho mais pra cá. Em cima do... Do... O fio de prumo do... Do X virtual. Em cima do fio de prumo da foto. Ih, rapaz. Olha lá, ó. Essa foto tá torta, galera. Não tá alinhada. Então, o que que eu preciso? Olha lá, ó. Olha lá. Joga o fio de prumo agora um pouquinho pra cá. Foto, acho que um pouquinho pra cá. Agora parece que sim. Olha lá, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pode dar mais um girinho pra cá. Não, piorou, piorou, piorou. Um pouquinho pra cá. Aí, garoto. Não, mas aí piorou aqui embaixo. Dá uma arrumadinha lá. Aí. Olha aí. Agora tá alinhado. Deixa eu botar a foto aqui pra vocês verem. Ó, fio de prumo da foto alinhado com o fio de prumo virtual do X. Foto completamente verticalizada. Joga a foto pra cima. Olha lá. Joguei a foto pra cima. Tá pegando bem amplo? Tá pegando bem amplo. Beleza. Joga o simetrógono virtual do X em cima. Pau. Pega uma dessas duas linhas, ou esta ou esta, e joga em cima da região central da pelve da menina, tá? Então, ó. Vamos lá, ó. Joga aqui o fio de prumo. Pá, 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 pá. Vou olhar agora direto na tela do computador, fica mais fácil. Um pouquinho mais pra cá. Não, acho que um pouquinho mais pra cá mesmo. É o mesmo inferior que não tá bem ali. Beleza. Agora, o que que faz, João? Agora, faz uma linha em cima dessa linha vertical aqui, ó, do fio de prumo, ou do simetrógono virtual. Vai funcionar com um fio de prumo em cima, tá? Como ela tá com biquíni vermelho, cara, eu vou botar outra cor aí. Então, eu vou aqui desenhar azul, tá? Porque senão vai contrastar com aquele vermelho dela lá, ó. Linha média. E aí, eu venho pra cá, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Então. Então, eu venho pra cá. Linha. Beleza. Joga mais pra cá pra poder pegar tudo. Aí, vocês estão vendo bem? Então, tô olhando agora na tela do meu computador, tá? Pra poder ficar mais fácil e mais ágil pra mim. Porque olhando pelo celular, aí, errei. Ficou pro lado. Arruma. Não tem problema nenhum. Joga mais pra cá. Na hora de soltar o mouse, o Bruno já falou que ia dar problema, porque o meu computador e meu mouse aqui estão uma porcaria. Mas eu ainda consigo trabalhar. Ele vai ter que durar esse ano. Não vai dar pra comprar um notebook novo esse ano. Tem que ser esse aqui mesmo. Não tem jeito. Olha lá, ó. Cima do fio de prumo, hein? Cima do simetróbio virtual. Foi lá pra trás. Agora, tira o simetróbio. Olha lá. Ô, galera. Agora sim, ó. Olha lá. E aqui eu já começo a ver alguns detalhes. Olha a proporção do lado direito. Olha a proporção do lado esquerdo e tal, né? Beleza? Vamos começar a analisar agora. Aparece que tem uma escolhosezinha côncava direita, certo? Vai lá, ó. Quadrado. Linha pequena. Prega axilar. Vamos nela primeiro? Vamos. Então, vamos lá. Mais fácil, né? Prega axilar do lado direito, ó. Limite da prega axilar. Prega axilar do lado esquerdo. Então, prega axilar. Limite da outra prega axilar. Traz até a cintura. Olha lá. A cintura até que tá bem nivelada. Aparentemente. Olha a proporção de um lado e a proporção do outro lado. Deixa eu aproximar o celular aqui, ó. Aparentemente tá proporcional, tá? Tá, aparentemente tá proporcional. Pode não tá perfeitamente proporcional, mas tá proporcional. Vou pegar o ombro agora e vou na pélvica, ó. Vou trabalhar essa altura da pélvica. Ou se eu, como eu tenho, ó. Olha a prega glútea aqui, ó. Como eu tenho a prega glútea, eu vou tangenciar o deltóide, né? Tem que tangenciar o deltóide de um lado e do outro. Região superior do ombro. Olha lá, ó. Aqui, vamos ver. Tangenciou? Não tangenciou. Ficou do lado lá, ó. Certo? Então, vou deixar aqui até para balizar o meu próximo, que é um pouquinho mais para o lado. Olha lá, agora tangenciou. Tangenciou o outro lado, sim. Vai até a prega glútea lá, ó. Tangencia lá o deltóide. Tangencia lá o deltóide. Aqui, prega glútea, soltou. Olha lá. Tá com uma proporção razoável de novo, hein? Agora eu começo a ver que o posicionamento dos ombros já não é exatamente o que eu esperava. Certo? E começo a ver um detalhe importante aqui, ó. Se vocês quiserem usar ferramentas do X para ver, por exemplo, largura de tronco e pelve, dá para usar, tá? Vocês vão usar aqui, ó, a região do culote com o critério. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Prega glútea, região do culote. Não ficou bem alinhado. Vou pegar um pouquinho mais para cá. Aí, agora sim, ó. E vou lá no culote e jogo aqui, ó. Lá na cintura, ó. Certo? Culote, ó. Pá. Vou botar agora uma linha mais grossa para poder identificar melhor. Vocês poderem ver qual que eu fiz. Porque fica linha sobre linha, né? Quadrado sobre quadrado, vocês vão se perder. Olha lá. Em cima do culote. Pá, 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 pá. Ó. Quadrado grande. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Que é fazer maior. Que é a prega xilar e prega xilar na cintura. Vocês estão se achando, né? Aqui eu estou usando com critério cintura. Então, olha lá, galera. O que nós temos na tela agora aí? Olha a proporção da pelve desse lado e a proporção da pelve desse lado. Se eu pegar aqui, ó. Eu tenho uma pelve um pouquinho maior desse lado. Ou uma proporção da pelve, né? Um pouquinho maior desse lado. Desse lado. E olha o desenho do culote com o tronco aqui, ó. Está bem mais larga a pelve em relação ao tronco, certo? Eu vou salvar essa foto e vamos dar uma olhada naquela outra menina. Mas guardem esse retângulo, esse quadrado aqui, ó. Um pouquinho maior para o lado direito. Um pouquinho menor para o lado esquerdo. E essa pelve maior, ó. Em relação ao tronco, beleza? Vou salvar. Salvando aqui. Olha lá, ó. Salvando. Vamos dar uma olhada na menina aqui, ó. Olha aqui, ó. Só que aqui eu não tenho o desenho da pelve, né? Mas vou tentar fazer aqui com o menor. Olha, a pelve dela, ó. O culote está aqui assim, ó. Ou a região do culote, né? Certo? Talvez vocês não vejam bem aí. Está em preto eu aqui olhando na tela do computador consigo ver melhor. Vou até a cintura, hein? Ó. Do culote, a região lateral ali da pelve até a cintura. Beleza? Vou colocar os dois agora em uma linha maior para vocês entenderem. Olha o comparativo agora. Compara. Coloquei um aqui. E agora esse outro retângulo aqui de cima, ó. Que é de prega axilar e prega axilar até a cintura. Certo? Olha como é que estão os dois quadrados. Olha a proporção. Olha a proporção entre tronco e pelve. Beleza? Vou salvar com essa nova análise que eu fiz. Ó. Está salvando aqui do lado, ó. Com a nova análise. Certo? Então, olha aqui, ó. Olha como é que está a mulher aí, ó. Olha a proporção entre o tronco e pelve. Brunão, acompanha aí para te ver, ó. Tronco e pelve. Agora, olha, eu vou abrir a outra menina aqui, ó. Olha a proporção entre tronco e pelve. Como está diferente. Olha que uma pelve é bem maior que o tronco. Deu para perceber? Deu para olhar? Então, isso aqui é uma proporção que ela tem uma pelve muito mais envolvida em relação ao tronco. Se incomoda para ela ter o culote muito grande e essa pélvice é muito grande, a estrutura óssea a gente não consegue medir, não consegue mudar. Agora, eu posso desenhar os oblíquos laterais, fazer um treinamento com os oblíquos laterais mais fortes para expandir um pouco mais essa lateral e diminuir essa proporção entre eles. Aumentar latíssimo e desenvolver oblíquos aqui, ó. Vai fazer com que esse retângulo de cima fique assim, ó. Deixa eu botar em verde aqui para vocês verem. Deixa eu ver, está no retângulo, está a linha pequena. Ó, para ficar assim, ó. Aumentar esses oblíquos aqui, ó. Eles virem até a lateral aqui, ó, que eles não estão vindo. Vocês estão percebendo, ó? A região da cintura dela está aqui, ó. Está menor ainda, ó. Ó, a região da cintura dela, ó. Está menor ainda. Então, eu posso trabalhar o oblíquos para expandir assim como o latíssimo, para não ficar aparentando ter um culote muito grande. Deixa eu salvar isso aqui. Aqui, salva. Salvando aqui embaixo, ó. Salvando, salvando. Agora, compara aqui com a outra menina. Olha lá, ó. Olha a proporção. Essa menina, por exemplo, eu posso ou devo não trabalhar muito os oblíquos laterais, então tem que ser abdominal com rotação, porque se eu trabalhar muitos oblíquos laterais e o latíssimo, ela vai expandir esse quadrante de cima e vai ficar reto, vai ficar aquelas meninas que não tem cintura. Estão ligados? Aquelas meninas que são assim, ó. Ó, um retângulo. Então, para essa menina aqui, o ideal é o que? Abdominal com rotação para pegar os oblíquos transversais e não os laterais e não desenvolver mais latíssimo, certo? Agora, para essa menina aqui, é exatamente o contrário da prescrição, é desenvolver latíssimo, desenvolver oblíquos laterais para diminuir essa silhueta, essa proporcionalidade da pelve dela, que está muito grande aqui, ó, em relação ao tronco. Porque lembrando, a cintura dela está aqui, ó. Não chegou nem naquele retângulo que a gente fez antes, ó. Está aqui, ó, a cintura dela. Opa! Tem até em cima, né, João? Tem em cima lá, ó. Então, olha bem, galera, a implicação prescritiva agora. Para essa menina trabalhar oblíquos fazendo flexão lateral, para pegar os oblíquos laterais e trabalhar latíssimo, para tentar minimizar o efeito da silhueta de uma pelve grande. Claro que o emagrecimento para diminuir aqui também vai contribuir. Para a outra menina, olha o mecanismo agora aqui. Para essa outra menina, o contrário, porque ela já está praticamente com o tamanho da região do tronco e do latíssimo, né, até a cintura, o tamanho da pelve. Se continuar desenvolvendo latíssimo e laterais, os oblíquos laterais, ela vai ficar com o tronco como? Ela vai ficar reto, sem cintura, ó. Sem cintura. Então, olha só, galera. Chegamos a um ponto crucial para comparar duas fotos aí para vocês verem a diferença. Olha como tem condição, através dessa ferramenta ou dessas ferramentas, de nós analisarmos as proporções. Dá para ver um monte de coisa. Vocês viram ali a proporção do lado direito com o lado esquerdo, né? Eu vou botar agora uma imagem lateral para a gente poder fazer análise das proporções também, para a gente ir encaminhando. Tem muita coisa para fazer. O objetivo hoje, nessa live curso do EXI, é apresentar essa ferramenta numa perspectiva que pouca gente usa. Perspectiva de avaliar proporção e simetria e começar a raciocinar as situações que eu posso ter. E olha bem, eu pego muita pessoa e analiso muita pessoa que são acadêmicos da educação física, né? Ou são profissionais da educação física, ou são atletas. Então são pessoas que têm proporções normalmente bem trabalhadas, bem homogêneas, né? Agora tem pessoa que não tem, né? Se pegar população em geral, normal, as desproporções são enormes. E aí fica até mais gritante na análise que nós vamos fazer. Boa noite, Sil. Tudo bom? Tamo junto aí. Bruno, faz favor para eu pegar um pouquinho de suco ali. Faça a gentileza aí. Para fechar essa análise descosta, posterior, vamos comparar essas proporções com esse cara aqui, ó. As proporções estão assimétricas, tá? E as proporções de pelve dele, ó, se eu pegar tangenciando o pelve, vamos fazer aqui em verde mesmo, ó. Tangenciando aqui, ó lá, tangenciando aqui e vou até a cintura de baixo dele. Agora tem a cintura de cima e tem a cintura de baixo, porque o cara tem a cintura desnivelada, né? Ó, aqui a cintura de cima, aqui a cintura de baixo. É que ele tem uma escolhose, cara, desnivelou a cintura. Vou botar agora numa cor mais destacada. Cor não, tamanho, para vocês verem. Aqui, aqui, ó. Olha lá, ó. Tá desnivelado, a gente já discutiu aqui a questão do latíssimo. Agora, para esse cara, ó, se eu pegar essa outra proporção, trazendo até a cintura dele, ó. Tratando isso de um fisiculturista, vamos lá, vamos ver se vocês pegam a ideia. Tratando isso de um fisiculturista, ó. Aqui. O que seria legal para esse cara? Dar um desenho mais triangular, que ele não tem muito, né, galera? Concordam comigo? Olha o desenho triangular dele, ó. Triângulo invertido aqui, né? Deixa eu salvar essa foto aqui. E trazer o desenho da menina aqui. Deixa eu ver se tá salvando, ó. Salvando lá. Olha como é que é o trabalho aqui, hein? Dá para fazer uns negócios muito massa. Vamos trazer a menina em pauta aqui de novo. Olha ela, não tem um triângulo para cima, ó. A base embaixo e tá mais afunilada em cima, ó. Porque a pélvea é maior que o tronco. Normalmente a mulher tem que ter a pélvea maior que o tronco, tá? Só que o dela tá meio exagerado e a gente já discutiu isso, ok? Agora olha o do cara aqui. Vou trazer ele. Cadê? Tá aqui. Ó. Ele tá com a base do triângulo em cima e o funil do triângulo tá para baixo. Que normalmente é isso. Mas tratando o fisiculturismo, o que seria melhor para o cara? É ter uma proporção assim, ó. Deixa eu botar tamanho pequeno. Deixa eu botar aqui num amarelão, né? Só para dar sugestão para vocês. Pegando aqui. Ele tem assim, ó. Tem a parte superior do tronco mais elevada. Ó. Aí vai dar aquele desenho de triângulo mais acentuado aqui. Certo? E esse desenho fica bonito e proporcional. Não é só o volume muscular, é a proporcionalidade. Então esse cara aqui é interessante corrigir essa escoliose. Desenvolver mais deltóides para ampliar essa proporção aqui, ó. Ampliar essa proporção aqui, ó. Desenvolver mais deltóides e corrigir esse latíssimo dele. Que tá menor de um lado e maior do outro lado. Virou uma riscaria isso aqui. Mas quem tá acompanhando desde o começo da live tá conseguindo ver as proporções sendo mostradas aqui, galera. Certo? Quem chega agora, tipo o Marcos Costa, o Lucha, o Leão, a galera que tá chegando agora, o Matheus, tá dando uma assinada aí, tá chegando agora. Vai olhar esse mundo em riscaria. Não vai se achar. Agora nós que construímos ao longo da live curso de hoje essa riscaria aí, nós entendemos bem o que tá acontecendo. E estamos colocando, ó, esse cara tem que trabalhar muito deltóide, hein? Muito. Tem que corrigir essa escoliose, alongar esse latíssimo aqui, hein? E se possível, depois trabalhar um pouquinho mais latíssimo ainda. E essas pochetezinhas, se ele diminuir, vai diminuir essa proporção, vai dar o desenho de mais triangular pra ele ainda. Então, ó, eu já começo a perspectivar o que tem que mudar morfologicamente no cara pra melhorar a silhueta em vista posterior dele. As proporções em vista posterior. E aí eu já começo a perspectivar que exercício de alongamento eu vou fazer, pra aquele latíssimo mais do lado esquerdo e não trabalhar tão forte o lado direito. Dar volume, volume load pra treinamento de ombro, pra esse cara, porque eu tenho que priorizar o ombro dele pra aumentar, pra dar o desenho de triângulo. A menina lá, o que que era? Aquela menina que tinha a pelve muito grande. Trabalhar os oblíquos na lateral forte. Lembra disso? Latíssimo do dorso pra menina. Olha lá, ó. Discutir do cara, vou salvar com esse monte de análise aí, salvando lá, ó, tá? Esperar salvar. E vou trazer a menina em pauta aqui de novo, ó. A menina tá aqui com aquela análise toda que a gente fez, ó. Essa menina tem que trabalhar mais o que? Trabalhar mais o latíssimo pra dar o desenho aqui. Oblíquos, região lateral, diminuir gordura pra diminuir a lateral aqui dos culotes. Claro que um trabalho de fortalecimento de glúte médio pra tornear, ficar desenhado. Aqui eu tô na prega glútea dela. Então eu vejo que o triângulo tá ao contrário. Ela tá muito afunilada com uma pelve muito grande. Essa é a questão. É diminuir um pouco essa proporção. Porque o desenho dela aqui, ó, do corpo, da cintura, tá aqui nesse ponto aqui, ó. Ó. Da cintura dela tá nesse ponto aqui, ó. Então ela tá muito fininha pra uma pelve muito larga. Então a prescrição agora aqui, ou a dinâmica da sessão de treinamento vai ser praticamente o inverso do rapaz. E ela não tem escoliose. O cara tem, o cara tem que corrigir aquela escoliose. E o cara tem um joelho valgo. Aquele joelho valgo tá ali. É estrutural, é mecânico, vai ficar pro resto da vida. Então eu tenho agora aqui, com avaliação postural e da proporcionalidade, eu tenho condições de melhor pensar o treino. Melhor elaborar o treino. Melhor, caso do homem. Cara, muito deltoide. Muito trabalho de deltoide vai ter que ser feito. Deltoide posterior, inclusive. Tranquilo, galera. Galera que tá dentro do começo da live aí. Acredito que tenha pego bem a ideia. E o Alan, o Igor, que estão chegando agora aí. Sejam muito bem-vindos, gurizada. Tamo junto aí. Leonardo Fontes perguntou aqui. Fazer essa análise e depois prescrever as estratégias é muito foda. É isso aí, Leonardo. É isso que tem que fazer, cara. Pra ser foda. O cara é assim, ó. Galera, o pessoal fala, tem que se diferenciar no mercado, tem que ser foda, tem que se diferenciar no mercado. Aí a galera fica fazendo N marketing no Instagram. Ah, faz. Usa lá. Altera até a sua própria foto. A menina faz a foto do lado esquerdo, do lado direito, que é a melhor foto. Se produz toda, encolhe barriga, não sei o quê. Cara, isso é se diferenciar no mercado. Se diferenciar no mercado é fazer isso aí. Fazer coisas que vão te ajudar a melhorar a prestação do treinamento pras pessoas. Contribuindo pra estética. A discussão hoje é estética. Vocês estão vendo. Nós estamos trabalhando em cima de proporcionalidades corporais e vimos que o cara tem uma proporção, a menina tem outra e comparamos com uma mulher com uma boa proporção. E a gente vê que muda muito, 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 muito isso. E vejam bem, com essas ferramentas, vamos lá, ó, pra galera que tá chegando agora dar uma olhadinha aí. Com essas ferramentas de análise da menina, olha só, da outra menina, olha a diferença da proporção aqui, pra proporção aqui, ó. Opa, não mudou. Proporção aqui, ó. Olha a diferença de proporção. E eu tenho agora essas medidas de proporcionalidade pra poder analisar. E ainda posso comparar com as proporções do cara ali, né? Que a gente viu. Ah, olha o meu computador. Só que agora eu salvei. Agora meu computador se deu mal, ó. Ah, olha lá, ó. Agora tá salvo, ó. Esse é meu computador, galera. Meu notebook tá pela hora da morte já. Ele tá pedindo água, socorro. Mas tem que durar esse ano ainda. Ó, proporção da menina que nós fizemos. A proporção da outra menina que nós fizemos. E a proporção do rapaz que nós fizemos aqui, ó. Que tem joelho valgo. Eu acrescentei ali. Deixa eu ver se tem outro aqui mais detalhado. Aqui. Olha lá. Então trabalhar muito o ombro pra dar aquele desenho, nesse caso aqui, pra dar aquele desenho em forma de V aprimorado e alongar esse latíssimo de esquerdo aqui. Fundamental pra fazer ele mais alongado, porque ele tá encurtado. Olha o quadrante dele em relação ao quadrante do outro. Então assim, fizemos várias análises em vista posterior hoje aqui, pra galera poder interpretar. Vou fazer duas análises agora em vista lateral, pra vocês pegarem, tá? Vamos lá. Vamos lá, então. Mesmo o esquema inicial. Deixa eu separar duas fotos legais aqui. Deixa eu ver aqui quem é que... Eu não consegui, galera. Por isso que eu digo, eu trabalho muito com um atleta. Eu não consegui nenhum gordo barrigudo pra botar aqui. O Bruno mandou a foto dele, mas ele não é gordo barrigudo, cara. Tá se encaminhando, mas ainda não é. Tá se encaminhando, mas não é, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Não, pegar aqui. Deixa eu ver. Entrou, entrou. Ó, daqui tem um corpo diferente, né? Atleta e tal. Vamos lá, a primeira coisa é o quê? Alinhar o fio de plume. Então eu vou aumentar um pouquinho a foto. Olha lá, ó. Calibrar. Pra gente poder ter um controle melhor. Isso aqui vocês já sabem, né? Já viram como é que é. Então, ó. Isso aqui, lembrando que vai ser otimizado. Os guris já estão prescrevendo pra gente já recortar essa foto. Não precisar fazer esse tempo de aumentar a foto aqui, tá? O Bruno já comentou aí pra vocês. Quanto tempo, Bruno, pra otimizar isso, cara? Estamos nas fases finais de teste. Possivelmente em uma, duas semanas a gente já deve estar lançando isso. Já tá com ajuste disso? Sim. Beleza. Olha lá, ó. Não tá bem alinhado. Eu vou jogar... Opa, aqui tô piorando. Aqui, eu acho que agora alinhou. Joga um pouquinho mais pra cá. Alinhou. Beleza. Calibrada a foto. Agora, tamanho da foto. Joga mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima. Os pés não pegou. Então, eu tenho que diminuir um pouquinho a foto. Tem que pegar toda a imagem da pessoa, né? Eu vou trabalhar com a simetria e a proporcionalidade. Eu tenho que pegar toda a imagem da pessoa. Joga pra cá, joga pra cá. Um pouco menos. De tamanho. Olha lá, ó. Pegou os pés, pegou a cabeça. Beleza. Tranquilo. Fio de prumo agora. Agora, exe, joga lá o simetrógrafo virtual. Pega essa linha ou essa linha e joga em cima da articulação do quadril aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Pegar essa linha aqui. Olha lá, ó. Tô jogando, jogando, jogando. Cima da articulação do quadril. Essa linha aqui, ó. Certo? Vou usar ela como referência de fio de prumo. Botei no quadril. Olha o ombro lá, ó. Poxa, eu vou mostrar um negócio muito legal pra vocês. Segura aí que já vai dar pra ver um negócio muito massa. Cliquei no vermelho. Quero linha média. Tá? E eu quero linha aqui. Aí. Deixa eu pegar tudo aqui. Beleza. Vou trabalhar com essa linha aqui. Essa aqui, João, que passa em cima do quadril. Essa aqui, que passa em cima do quadril. Vou colocar lá. E vou pau. Em cima do simetrógrafo virtual, acompanhando o fio de prumo, hein. Soltei. Foi lá pra trás do simetrógrafo. Não preciso mais dele. Não preciso mais dele pra avaliar a proporcionalidade. Olha lá, ó. Aqui já tem um dado só com fio de prumo. Você já consegue identificar, galera? Rainer. Bruna. Você já consegue identificar que aqui eu já tenho uma situação postural e de simetria aqui que eu consigo identificar. De cara. Com essa linha vertical aqui, ó. Do simetrógrafo representando o fio de prumo. Vocês conseguem ver o que é que tem aqui? Deixa eu ver quem mais tá na live aqui. Bruna. Daniel. Gabriel. Ana Paula. Davidson. E aí, gurizada? Vocês conseguem identificar aí? Jefferson. Deu as caras por aqui também. Fala, Jeff. Adriano. E aí? Vocês conseguem identificar? Olha só. Olha só, olha só, olha só. Vou pegar aqui, ó. Centro da articulação do quadril, tá? Deixa eu botar em outra cor até pra diferenciar aqui. Centro da articulação do quadril, ó. Olha lá, ó. Tá? Centro da articulação do ombro. Olha lá onde é que tá o ombro, ó. Ok? O que que fala o Kendall? O que que fala o João Moura e o Silvio, o André Silva, no livro de postura? Mas vamos pegar o Kendall, que é a Bíblia em avaliação postural. O que que fala o Kendall? Quando eu jogo um fio de prumo lá na articulação, no centro da articulação do quadril, ela deve coincidir com o centro da articulação do ombro. Coincidiu? Dá uma conferida aqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Olha lá. Coincidiu? Ó. Tá no centro da articulação do quadril, mas o ombro não coincidiu. Esse ombro tá o quê? Com uma certa retração. Esse ombro tá projetado pra trás. Ele deveria tá aqui, ó. Aqui deveria tá o ombro. O centro articular do ombro, ele tá pra trás. Só com fio de prumo, eu já consigo identificar uma retraçãozinha de ombro, tá? Agora, usando os outros recursos do Hexe, tá? Vamos colocar em vermelho. Vou buscar o quadrato. Vou usar linha fina. E vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Embaixo do queixo com um alinhamento, tangenciando o abdômen. A região mais protuso do abdômen. Pegou a gente com o abdômen protuso, vai ficar legal ver isso aqui, tá? Ó, a região mais protuso do abdômen. E vou tangenciar aqui embaixo do queixo, tá? E vou tangenciar a prega glútea. Então, ó. A prega glútea tá aqui. Pra tangenciar a prega glútea, tu pode até fazer o seguinte, se tiver uma dificuldade, ó. Linha. Joga o simetrógono virtual. Olha lá, ó. Pega agora aqui, ó. E faz a prega glútea. Paralela às outras linhas, ó. Não posso fazer assim, né? Nem assim, né? Ó. Paralela. Joga pra cá. Prega glútea, tá? Se precisou, se apertou, faz isso, ó. Prega glútea demarcada. Agora, vem pro quadrado. Eu já tenho a prega glútea. Eu quero agora, ó. Que esse quadrado tangencie o abdômen. Deixa eu aumentar aqui. Jogar um pouquinho pra baixo. Pra cá, pra cá. Pra vocês verem. Aqui. Eu quero tangenciar o abdômen aqui, ó. Olha o quadrado, o retângulo que eu vou produzir. Tangenciou o abdômen. Lá no queixo, ó. Não pode ser aqui, não pode ser aqui. Bota lá no queixo. Uma referência fácil. E protuberância glútea aqui, ó. Vai lá na protuberância glútea. Ó lá. Ok? Ó. Eu tô fazendo um desenho aqui do tórax, orientando, tangenciando o abdômen, protuberância glútea. Prega a glútea aqui. E vai lá no queixo. Certo? Agora eu posso fazer um só da pélvica aqui, ó. E até a cintura, o ponto de maior protuberância do abdômen aqui, ó. Como eu não consigo ver a cintura, eu vou ao ponto de maior protuberância do abdômen e faço isso aqui, ó. Eu crio um outro quadrado aqui, ó. Pra poder ver como é que tá a proporção do corpo aqui em cima em relação à proporção do corpo aqui embaixo na pélvica. Então eu fui no ponto de maior protuberância do abdômen. E aí eu começo a ver essa proporção. Vocês estão vendo que tem um retângulo aqui? Deixa eu fazer agora. Uma cor mais grossa aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha esse retângulo e compara com esse retângulo de trás aqui, ó. Compara. Vocês conseguem perceber que esse retângulo da frente é um pouquinho maior que o de trás? Quanto maior a protuberância abdominal, mais esse retângulo vai ter que tangenciar o abdômen pra frente. Quanto mais a protuberância glútea, mais vai ter que tangenciar pra trás. E aí eu tenho esses retângulos aqui também, ó. Deixa eu fazer numa outra cor. Não. Aqui ainda. Só que eu vou fazer verde. Pequeno. Olha só. Eu quero ver a pelve, por exemplo, ó. Em relação ao tronco, por exemplo. Posso? Posso. O que mais eu posso fazer, João? Tu pode fazer o seguinte, meu garoto. Tu pode fazer em amarelo aqui, ó. Eu posso fazer esse retângulo aqui, ó. Do glúteo comparado, por exemplo, com esse retângulo aqui da frente, ó. Do abdômen. Porque ele tá alinhado com o abdômen. Então eu posso ver se o cara tem um abdômen muito protuso, ele vai ficar assim, ó. Certo? E aí um glúteo que ele deixa em casa. Lembra no começo da live que eu falei pra vocês? Ah, o cara vem treinar e deixa o glúteo em casa? O cara que deixa o glúteo em casa, uma brincadeira que a gente fala, né? Ele fica assim, ó. E aí eu vou ter uma proporção de um retângulo pequeno, porque ele não tem desenvolvimento de glúteo, com um retângulo enorme, porque ele tem abdômen protuso. E aí eu começo a ver que as duas desproporções aqui são absurdas. Ou pode até ter um abdômen adequado. Pessoa muito gorda, né? Ó. Às vezes, afrodescendentes têm essa característica. Às vezes, tá? Tem um abdômen gordo, mas não protuso. Mas a região glútea muito protusa. E aí o que que acontece? Vai ter esse retângulo assim, ó. Vou exagerar um pouco pra vocês pegarem, tá? Então ele fica com um retângulo pequeno aqui e grandalhão lá atrás, ó. Então eu começo a ver proporções em relação ao tronco da pessoa também. Começo a analisar isso em relação ao tronco. Então eu vou salvar a foto dessa menina. E vamos analisar uma outra aqui, tá? Deixa eu ver uma outra aqui que eu peguei pra trazer. Eu acho que era essa aqui, não. É a mesma aqui. É. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver uma aqui, galera, tá? Quero pegar uma legal aí pra gente fazer. Salveja lá. Tinha uma aqui. Onde é que tá, meu? Será que eu não peguei a foto? Lateral... Aqui. Não é essa aqui, mas enquanto eu não acho, vai ter que ser. Olha lá, ó. Vamos analisar e comparar com essa menina agora aqui, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou calibrar. Pra isso eu vou aumentar a foto. O que que deu? Meu computador de novo? Não. Salvei, Bruno. Não te preocupa. O Bruno já arrepiou os cabelos. E olha que os cabelos dele são grandes. Então eu vou aumentar a foto. Isso aqui a galera já conhece a estratégia. Tô indo pro final da live. E te estou mostrando alguns recursos aqui, tá? Joga pra cá. Opa, não, não, não. Eu quero a foto pra cá. Aí, joga a foto pra cá. Olha lá, ó. O fio de prumo totalmente desalinhado. Aí alinha esse negócio aqui. Pá, pá. Opa, piorou a situação. Pá, pá, pá. Tô usando aqui. Aí, faz o fio de prumo e em cima. Cimetral virtual, fio de prumo. Um pouquinho mais. Aí, garoto! Agora joga essa foto pra cima. Foto pra cima. Alinhou, alinhou. Beleza, tranquilo. Aumenta um pouquinho o tamanho. Que dá pra aumentar um pouquinho. Aí, beleza. Agora, simetrógrafo. Sempre, né? Fio de prumo passando no centro da articulação do quadril. Tá até demarcado. Porque essa menina aqui, eu fiz uma barifotogrametria com ela. Então, simetrógrafo virtual do X. Joga, 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 joga pra cá. Olha lá, ó. Essa linha é vertical, tá? Então eu vou trabalhar com essa linha vertical. Vou botar uma linha vermelha. Vamos lá. Agora eu venho aqui. Desenhar, ó. Certo. Desenhar. Agora entrou. Linha. Média. Vermelha. Bem barbada. Ferramenta de edição da imagem. Essa linha aqui, ela tá em cima da articulação do quadril. Então, ó. Colocou lá. Vai representar o fio de prumo, né? Arrasta. Solta. Foi lá pra trás. Tira o simetrógrafo. Ó. Eu já começo a ver. Vamos lá. O centro articular. Vamos em verde aqui. Pegou aqui. Linha pequena aqui. Centro articular do quadril tá aqui, ó. Aquilo que nós fizemos antes, ó. Estamos. Centro articular do ombro, ó. Aqui assim, mais ou menos, ó. Do ladinho. Então, essa menina tá bem alinhada com o ombro e quadril. Fato que não estava com a outra menina. Lembra disso. Deixa eu salvar essa foto aqui. E vamos comparar com a outra menina lá. Tá salvando? Tá salvando lá. Deixa eu salvar. Aí. Olha aqui, ó. Olha o alinhamento onde é que estava o ombro e o quadril, ó. Lembra? Vamos voltar pra menina que nós estamos trabalhando agora. Olha lá. Olha o alinhamento. Não tem ombro retraído nem ombro protuso. Já é um ponto que eu tenho aqui bem claro com o fio de prumo. Vou para os retângulos agora, tá? Vou trabalhar com aquele lance do retângulo. Vai até o queixo. Vai na prega glútea. Quer ter certeza da prega glútea? Usa o recurso do simetrógrafo se precisar, ó. Opa! Aqui, ó. Tá um pouquinho abaixo. Então, vou botar em vermelho. Linha pequena. Vermelha. Beleza. Olha lá, ó. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem, ó. Olha lá. A prega glútea. Tá um pouquinho mais baixo. Então, vou pegar daqui. Ó. Vou pegar daqui. Vou arrastar. Não posso fazer assim. Não posso fazer em que tá torto. Usa as referências do simetrógrafo, né? Joguei lá. Prega glútea. Beleza? Tira o simetrógrafo. Olha lá, ó. Bem na prega glútea. Eu vou trabalhar da prega glútea até a ponta do queixo, beleza? Tangenciando o abdômen aqui, ó. Quer fazer uma linha tangenciando o abdômen pra ter certeza também? Ó. Simetrógrafo. Aí, joga ele um pouquinho pra frente. Olha lá, ó. Tem uma linha tangenciando. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Linha tangenciando aqui, ó. Eu já sei que é quinta tangenciando. Prega glútea lá, ó. Região glútea. Já vou fazer uma linha aqui também tangenciando. Olha lá, ó. Não posso fazer assim. Não posso fazer assim. Por isso que tem as linhas verticais do simetrógrafo. Pra não me deixar errar. Posicionei. Tira o simetrógrafo agora. Aí, garoto. Agora, tu vai trabalhar com o quadrato. Olha lá. Tá? Vai colocar aqui. Vamos tentar acertar o máximo possível agora esse negócio aqui. Aí, aí. Olha lá. Acertei. Ponta do queixo. Ponta do queixo. Traz pra cá. Ó. Aqui eu errei um pouquinho. Não fiquei bem tangenciando no abdômen. Deixa eu botar a foto um pouquinho pra cima. Vocês veem, ó. Que se eu viro aqui, ó. Fica parecendo torto pra vocês, né? Tem que tá ajustando aqui. Olha lá, ó. Olha a proporção de trás. Olha esse retângulo. Agora eu vou aumentar aqui o tamanho pra vocês verem o negócio aqui, tá? O que que eu quero que vocês observem agora nessa análise aqui de proporção? E comparem com as outras que nós fizemos das outras pessoas, tá? Olha esse retângulo aqui. Olha a proporção dele. Pra esse retângulo aqui, ó. O da frente não tá maior? O que que isso mostra? Que a protusão abdominal, ela tá um pouco maior do que a protuberância glútea. Porque aqui tá nivelado com a protuberância glútea, ó. E aqui com a protusão abdominal. E o retângulo anterior, ele tá maior que o retângulo posterior. O que que seria legal? Tá proporcional. Tá igual. Isso vai dar uma boa proporcionalidade entre região glútea e região abdominal. Então aqui, no caso, diminuir gordura da região abdominal vai diminuir essa protusão abdominal, que não é grande, é pequena, mas tá gerando uma proporção maior anterior do que posterior. Trabalhar a região glútea vai aumentar o volume glúteo, esse retângulo vai ficar maior pra trás e vai equilibrar. Por isso que às vezes nós temos... Olha bem o que eu vou falar agora, fechando a live com aquilo que nós tínhamos falado no começo da live. Por isso que nós temos pessoas às vezes gordinhas, mas bem proporcionais. E fica bonito mesmo, estando fofinha. Às vezes o magrinho não tá tão bonito quanto o gordinho. Por que isso? Porque é questão de proporção. Então, se aumentar a região glútea aqui, o que vai acontecer? Como eu vou tangenciar a região glútea? Vai vir pra cá, por exemplo. Dá um exemplo. Tá? E aí o que acontece? Esse segundo retângulo maior vai ficar proporcional ao primeiro. E aí eu tenho um equilíbrio de proporcionalidade entre a região posterior do retângulo e a região anterior, nivelado pelo abdômen. E aí eu posso fazer também um nivelamento em cima da região da lordose lombar, ó. Fazer um outro retângulo aqui, analisando a pelve em cima da lordose lombar e analisando a região toráxica. Mulheres é mais ou menos isso, é uma pelve e o tórax, né? Homens, o peitoral com o abdômen pra ficar bonito deveria ser assim, ó. Pra homem, ó. Tem uma proporção assim, ó. Ou seja, eu no tórax, nivelando pelo tórax do cara tá aqui na frente, nivelando pelo abdômen, o quadrado que eu formo é esse aqui, ó. Esse quadrado menor. E aí tem um desenho interessante onde o abdômen é menor, o tórax é maior. Pensando num homem, por exemplo. Pra fazer essa análise. Então, galera, tem milhões de coisas que dá pra fazer. Eu tô só apontando aí algumas situações pra mostrar pra vocês os recursos que vocês têm pra fazer com o EXI. E aí vocês podem brincar do jeito que vocês quiserem. Por que que eu trouxe isso em pauta hoje aqui? Porque eu tô escrevendo um livro de postura, proporcionalidade e simetria. Quero ver se no segundo semestre ele tá pronto, tá? E eu tô usando exatamente esses recursos aí. E eu tô criando algumas estratégias, tá? Vocês podem criar a estratégia de vocês. Ah, criou um retângulo aqui, uma proporção ali. Usou uma referência corporal aqui. Usou outra referência corporal lá. Viu que ficou interessante pra analisar? Aplica, usa. Vocês podem criar então as proporções de vocês pra analisar os corpos dos clientes de vocês. Em termos de proporcionalidade e simetria. Olha aqui, ó. Deixa eu salvar essa foto aqui pra eu ficar com ela. Eu posso fazer a análise aqui e aí posso comparar. Olha bem, ó. A proporção desse corpo, né? Com esse outro corpo aqui. São proporções diferentes, são análises diferentes. Lembra, ó. Protuberância glútea, protuberância abdominal e as proporções. Os retângulos que eu vou fazendo. Eu faço numa cliente, faço na outra. E vou comparando essas situações. E aí eu consigo verificar o que que é mais proporcional, o que que é mais harmonioso, o que que é menos harmonioso. Eu comparo com uma cliente que tem uma harmonia corporal interessante. Eu comparo com aquela que, embora magra, bem definida, não tem uma harmonia corporal legal. E eu começo a entender o que que é desarmonioso e o que que é harmonioso. Essa é a ideia, tá, Clausinha? E essa é a ideia, certo? Essa é a ideia da gente poder começar a construir uma análise estética, não somente baseado em hipertrofiar. Hipertrofiar. Mas como eu estou hipertrofiando? Que proporções eu estou criando? Que proporções até de genética meu cliente tem que eu tenho que ajustar nessa hipertrofia? A gente viu hoje aí, teve um rapaz ali que tem que aumentar muito o ombro, tem que alongar o latíssimo mais do lado esquerdo, porque ele está com uma concavidade para aquele lado. A gente viu que a cintura de uma menina, a lateral não poderia ser trabalhado. Da outra tinha que ser trabalhado porque ela tem o culote mais elevado para desenhar melhor a silhueta. Era bom alargar mais a cintura, por incrível que pareça, para não dar aquele efeito de um culote de uma pelve muito larga, que é uma característica daquela pessoa, tem uma pelve grande. Então aí eu trabalho com a cintura para melhorar a silhueta e a proporção. Cara, muitas aplicações. Quem conseguiu e pôde, esteve conosco do começo ao final da live curso de hoje, proporcionada pelo EXI, fazendo as análises pelo EXI como eu fiz, vocês viram aí que dá para fazer muita coisa legal. Eu estou criando algumas ferramentas de proporções, estará nesse livro no segundo semestre. Mas usando o EXI, vocês já podem criar, com as ferramentas existentes, vocês já podem criar os protocolos de proporcionalidade de vocês, tranquilo. Vocês viram ali que é retângulo, é simetrógrafo. E eu tenho sempre critérios de bom alinhamento, usando referências corporais. Até inclusive vocês podem criar alguns protocolos aí de análise proporcionais e me indicar para eu colocar no livro. Por que não, cara? Vou colocar no livro aí se está. Foi uma indicação do Franklin Fischer. Fala Franklin, como é que está? Foi uma indicação do Luiz, foi uma indicação do Matheus. Então a galera pode criar aí proporções e nos trazer. Então na live curso de hoje, galerinha, agradeço aí a participação de vocês. Nós analisamos proporções corporais com os recursos muito bacana, né? Muito interessante aí do EXI. A gente começou a ver desalinhamentos, desproporções, assimetrias. Discutimos o que fazer um pouco aí em termos de prescrição de exercício para ajudar, para melhorar essas proporções. Ó, proporção bacana. Ó a proporção daquela menina que tinha que trabalhar mais a cintura, né? Que ela tem uma proporção menor. Acho que eu tenho aqui, ó. Aqui que eu desenhei e salvei, ó. Do verde aqui, né? Proporção do tronco é muito pequena, trabalhar latíssima e trabalhar oblíquos laterais. Porque a pélvica, uma característica genética dela, a pélvica é bastante larga, né? E aí dá uma silhueta não muito homogênea, né? E aí nós conseguimos trabalhar com esses recursos. Então galera, abre-se aqui uma nova, uma linha diferente de pensar proporção e simetria corporal humana. O EXI tem essas ferramentas. Basta agora nós criarmos estratégias. Eu estou criando, por isso que eu disse, eu estou criando. Se criarem alguma interessante, me mandem. Galera que trabalha com o EXI, João, eu fiz aqui, ó. Fiz uma proporção desse ponto com esse ponto. Comparei duas pessoas. Olha que legal que deu para ver isso, deu para ver aquilo. E aí eu posso pensar o raciocínio prescritivo aqui. Pô, top, show. Vamos trabalhar com isso. Franklin, tamo junto. Um abração, cara. Beleza, galera? Essa é a ideia. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Tamo junto. Vamos evoluir, né? Vamos evoluir. O importante é evoluir. Lembrando que meus dois livros, olha, é coisa para ler, hein? Tem 350, tem 700 páginas para ler de material aqui, tá? Comprando no combo aí com descontão de R$70,00. Livro colorido, R$350,00 no primeiro. Livro de cinésio, R$350,00 páginas. Material para ler. Promoção de volta às aulas. R$70,00 de desconto nos dois livros e o curso online que entra junto na faixa. Divulga aí para a galera. Quem tiver interesse na promoção, fala comigo pelo direct. Eu mando o link. Vê lá, confere. Vê se tem interesse no material. Um livro de antropometria e composição corporal e outro livro de cinésio e logia biomecânica totalmente com eletromiografia, tá? Promoção só mês de março de volta às aulas. Beleza? Tranquilo? Tamo junto. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Lembrando que esse ano, 2022, o Treino em Foco faz 10 anos no ar. Estamos comemorando nossos 10 anos no ar aí e com várias atividades para vocês, tá? Ontem, inclusive, teve um curso gratuito online do Treino em Foco que ficou bem bacana. Terça-feira que vem, curso gratuito online do Treino em Foco de novo. Na outra terça de novo e assim até dezembro desse ano. Toda terça-feira, 21h30, curso online gratuito do Treino em Foco. Ritinha Santiago esteve conosco ontem no curso gratuito online. Quem mais está se despedindo aqui? A Clausinha. Obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto. Quem mais está por aqui? A Rosângela. Muito obrigado, Rosângela. Um abração. Boa semana, tá? O Caio, semana que vem é com o Caio. Nós vamos revezando, né? Uma terça é comigo, outra é com o Caio. Uma terça é comigo, outra é com o Caio. Ótimo curso ontem. A Ritinha colocou aqui. O Jefferson fazendo as suas intervenções. Nós vamos fazer nas... Aí é para o Treino em Foco Play. Aí é para a galera que é mais aluno nosso aí numa plataforma de formação de profissionais que a gente tem. Tá bom? Gente, Alan, valeu. Tamo junto. Fica salva a live, tá? Vai ficar salva. Mas o Bruno já falou. Vai salvar no canal do YouTube editado. Vai agilizar bastante para vocês. É melhor eu olhar no canal do YouTube, tá? Ex-Constutoria Online no YouTube. Tamo junto? Valeu, gurizada. Vamos evoluindo, hein? Evoluindo sempre. E qualificando o nosso trabalho com a sociedade aí. Vamos que vamos. Brigadão. Fechando aqui, live salva. Temos uma imagem na tela. É isso aí. Temos uma imagem na tela. Olha o gurizada. Pega, né? Pega essas aí. Pega, né? Obrigado.